Estamos no ar? Então, boa noite, pessoal, e bem-vindos ao primeiro episódio de Fim dos Tempos. Eu sou o Leonel Caldela, sou um dos autores de Tormenta, sou romancista de fantasia, ficção científica, terror e mais qualquer bobagem que me deixe botarem a mão. Sou o mestre do Nerdcast RPG, mas hoje nada disso importa. Hoje eu sou o mestre dessa campanha, nova campanha de Tormenta 20, com esses jogadores maravilhosos, campanha canônica, todos os erros que eles cometerem vão entrar no cenário, todas as atrocidades que eu fizer vão entrar no cenário. E, ó, pra quem tá chegando de paraquedas, a gente vai jogar a Tormenta 20, que é um RPG de mesa, que significa que eu, como mestre, vou propor a história, vou propor o início de história, e os jogadores que são os personagens principais é que vão decidir como que essa história vai se desenrolar. Provavelmente de uma maneira ruim pra eles, mas isso aí é só se eu conseguir criar os meus próprios desenhos. Então, sem mais delongas, esses são os jogadores. E aí, pessoal? Meu nome é Guilherme Desvaldi, eu sou editor-chefe da Jambô, editor que publica literatura, quadrinhos e, claro, RPG. Eu sou um dos criadores de Tormenta 20, o jogo que a gente vai jogar, né, como o Leonel explicou. E aí, depois de muito trabalhar no desenvolvimento do jogo, eu resolvi vir aqui e me divertir um pouquinho, né, jogar um pouco. Só que acho que eu escolhi a minha errada, né, vim cair na aventura do Leonel Caldela. Acho que não vai dar muito certo, mas vamos ver no que vai dar. É isso aí. Oi, eu sou Caticha Barcelos, eu sou podcaster, youtuber e estou voltando a jogar RPG depois de muitos anos. Então, por favor, Leonel, tenha pena de mim. Pense no meu lado. Eu sou uma pessoa tão boa. Eu juro pra você. Não, coisas ruins acontecem com pessoas boas o tempo todo, sabe? Tudo bem, gente. E aí, galera, eu sou o Chefe, eu sou narrador de League of Legends pela Riot Games do CBLOL, também sou podcaster e não é à toa que eu fiz paladinha do DT Atis e Golem. Afinal de contas, eu peguei as duas opções imortais do jogo pra temer o Chefe. Nossa, muito contada. Oi, pessoal, eu sou a Karen Soarelli. Como vocês podem ver, eu sou uma pessoa extremamente séria. E eu finalmente vou voar! Eu tenho asas! Pra quem não me conhece, eu sou escritora, sou romancista também de Tormenta. Escrevi vários romances e Tormenta, o jogo que nós vamos jogar. E olha só que eu tenho que... Dá pra ver daí? Dá. Dá. É maior que você. Dá. Tá maravilhoso. As coisas não estão ficando prontas, nós estamos super felizes. E é isso. É isso. Eu, assim, eu tô muito revoltada porque o Leodal falou, vamos jogar uma aventura, vai ser bem tranquila, vai ser no meio do nada. Colinas Centrais, não existe nada lá, é tranquilinho. Aí eu falei, beleza, Daniel, vamos lá. Aí ele, fim dos tempos! E eu já estava comprometida e não deu pra sair correndo. Bom, pessoal, eu sou o Rex, quem me conhece sou amigo do Caldela também, participante do Jovem Nerd, também trabalhando com a Sociedade da Virtude agora, com os arquivos da virtude no Instagram. Estou entrando nesse mundo aí de fazer vídeos, não estava acostumado a fazer isso. Mas o Leodal me falou do jogo, eu já conhecia muito, enchi o saco dele até não poder mais. E aí ele conseguiu liberar uma cópia pra mim num PDF, eu não tenho essa sorte que a Karen tem de ter o livro do tamanho dela impresso. Dá pra malhar com esse livro. E aí eu falei assim, posso participar, Leodal? Claro. E aí eu consegui fazer um personagem que eu acho que muito me representa. E eu tive muita sorte nos dados desse personagem. Nossa, que novidade. O nosso app pode confirmar aqui o que ele viu, o que eu sou capaz de fazer. E eu vim aqui provar a todos que a minha sorte e os meus dados me acompanham em qualquer lugar, até os virtuais. Então, Caldela, obrigado pelo convite. Você acabou de assinar a sua sentença comigo do seu lado. É isso, pessoal. Vamos começar? Vamos. Não! Não dá pra fazer mais um pouco de apresentação, falar mais um pouquinho. Vai dar ponto de bônus? Não tem ponto de bônus. Droga! Agora que a gente sobe de nível? Então. Olha, eu e a Karen, pela caracterização, a gente merecia um ponto de vista. Olha, começou. Só tenho isso a dizer. Tô ocupado, tive várias reuniões. Hoje meu dente caiu. É verdade, cara. Hoje tivemos quase um cara que ia falar o jogo inteiro assim, eu sou o Palantino. Dino? Exatamente. O lado bom é que aconteceu tanta coisa com vocês hoje, que provavelmente vão se rolar bem. Tipo, o personagem e o jogador trocam de destino. Talvez vocês morram com o personagem e salvem a vida de vocês como jogador. As deusas não vão permitir que eu morra. Então, pessoas, vamos lá? Vamos. Espera aí, eu vou baixar um pouquinho aqui. Então, é primavera no ano de 1420, em Arton. E a primavera é a época em que começam as grandes jornadas. Talvez para pessoas muito poderosas, muito ricas, grandes arquimagos. Isso não faz a menor diferença. Tipo, primavera, inverno. Mas vocês não são nada disso. Vocês são ainda jovens iniciantes, que nunca tiveram suas primeiras aventuras ainda. Então, essa primavera para vocês representa um grande início. Vocês esperaram as estradas ficarem transitáveis de novo. Esperaram as planícies não estarem mais intransitáveis por causa da neve. Esperaram o degelo. E vocês colocaram, de uma forma ou de outra, colocaram o pé na estrada. Ou fugindo de uma prisão terrível. Ou fugindo de algo que... Onde você talvez seja culpado ou inocente. Talvez atrás de cumprir uma missão, um grande destino. Talvez atrás de provar seu próprio valor. Ou simplesmente de criar suas próprias histórias. O importante é... Vocês estão experimentando esse mundo como se fosse completamente novo. Como se fosse a primeira vez que vocês estão botando realmente os pés nele. E, por uma razão ou por outra, vocês vieram parar nesse lugar. Que é um fundo de mundo inacreditável. No meio... As colinas centrais são uma região dentro do reino de Zakharov. Mas, assim, nem importa, na verdade, qual reino que ela está. Porque isso parece um grande ermo. É uma... Apesar do nome ser colinas, parece uma cordilheira. Vocês... Agora que vocês estão aqui... Tudo que vocês veem é pedra. Sabe, uma paisagem cinza, cinza-chumbo. Bem severa. Bem... Bem... Ríspida, como se fosse. As poucas... Vegetações que tem aqui são bem aguerridas. Parecem ervas daninhas, arbustos resistentes. Ou mesmo as florestas escuras. Florestas pequenas e escuras. E tem poucos traços de civilização nas colinas centrais. O povo daqui é muito... É muito esquisito. São considerados pessoas estranhas. São muito discretos. Não gostam de forasteiros. Então, vocês, na verdade, não conheceram ninguém ainda aqui. A única coisa que vocês conheceram é o bastião do reinado, nas colinas centrais. Que é um forte. Um forte militar. Forte cabeça de martelo. Foi construído de madeira. Com paliçadas. Aquelas, sabe aquelas paliçadas com toras inteiras? Tipo, ainda com farpa, sabe? Uma coisa bem rústica. Foi colocado bem a sudoeste das colinas centrais. Como parte de uma série de fortes que estão aqui nesse reino. Para controlar contrabando de armas. Controlar passagem de criminosos de guerra. Enfim. E também para abrigar viajantes. Podem ser viajantes civis, como vocês. Podem ser batalhões de militares passando. Forte cabeça de martelo. Ele foi pensado para abrigar umas 100 a 150 pessoas. Entre civis e militares. Que poderiam morar aqui. Tipo aquelas cidades, principalmente nos Estados Unidos. Que a gente vê que começaram como fortes, como entrepostos. E evoluíram para a cidade. Só que deveria ser uma pequena aldeia. Mas até agora, isso não aconteceu. Esse forte existe há, talvez, dois anos. E ele poderia abrigar 100, 150 pessoas. Mas vocês acham que não tem mais do que 15 aqui. Então, assim. Está tudo, tudo completamente vazio. A guarnição de soldados que tem aqui é mínima. Mínima. Sabe? Tipo, chega a 10 pessoas. E tem pouquíssimos civis também. A única, realmente, construção que tem aqui, que não é quartel, não é depósito de armas, coisa e tal, para os poucos soldados. É um conjunto de taverna, estalagem, oficina de ferreiro e loja geral, assim, armazém. Que é onde vocês estão hospedados. Vocês todos, pelo desígnio dos deuses, ou por acaso, pelas deusas, pela sorte, o caos e o azar. Vocês todos vieram parar nessa primavera no Forte Cabeça de Martelo. E nesse lugar, que é a Metais do Baixote, Forja Armazém. A Metais do Baixote, vocês não precisam conhecer, tipo, é uma coisa que provavelmente vocês não conheceriam. Mas é uma loja muito conceituada, muito longe daqui. E aí, aparentemente, vai abrir uma filial. Só que, como não se pode viver só de uma oficina de ferreiro, aqui no meio do nada, a Metais aqui é uma loja de produtos gerais, como eu falei. É um lugar onde viajantes podem parar por alguns dias, ou mesmo por um longo tempo. E é aqui que vocês estão. A nossa história começa, um misto, uma manhã. Vocês todos estavam em seus quartos. Porque, como está tudo vazio, tem quarto para todo mundo. Então, vocês todos estavam nos seus quartos. Vocês acabaram de chegar. Ou vocês chegaram na noite passada. Ou chegaram, tipo, a um dia, no máximo. Mas ainda não deu tempo de vocês se aclimatarem. Vocês não conhecem ninguém aqui. Vocês não viram nada direito. É aquela sensação, sabe, de chegar, fazer uma viagem, chegar num lugar. E ainda não sentir que tu está num lugar, assim. Parece que tu ainda está com a cabeça na viagem. Esse é o clima que vocês estão agora. Vocês todos, aqueles que dormem, acordaram com o toque de alvorada no quartel. Uma corneta, uma trombeta militar, soando. Aqueles que são golems e não dormem. E ficam sempre alertas o tempo inteiro. Simplesmente estavam dentro do quarto, fazendo alguma coisa, consertando. Alguma coisa precisava ser consertada. A questão é, é uma manhã gelada ainda, de primavera. O vento que entra no forte tem um cheiro limpo. Um cheiro de lugar que não tem civilização, que só tem natureza. E vocês todos desceram as escadas do segundo andar da Metais do Baixote. Para ir até a sala comunal da taverna. E é uma sala comunal de taverna, como tantas outras que existem em Arton. Tudo feito de madeira, um balcão, mesas. E é lá que vocês estão. Então, eu gostaria que tivessem voluntários para descreverem seus personagens. Talvez, talvez, dar uma pequena palinha sobre eles. Tipo, alguma coisa, como que eles vieram parar aqui. Ou o que que eles querem, ou enfim. Para ver o que que os outros personagens que estão aqui, que acabaram de descer essas escadas, que estão nesse selão comunal. Quero saber o que que esses personagens veem. Posso começar. Por favor. Bom, vocês veem descendo da escada uma figura que chama um pouco de atenção, porque é um minotauro. Ele é bem alto, tipo assim, uns dois metros de altura. Mas, ele é imponente fisicamente para um humano. Na real, para um minotauro, ele não é tão grande assim. Ele tem pelo castanho, cabelo mais claro ainda, loiro. Como vocês podem ver ali pelo desenho dele. Tá, é cabelo de verdade. Não é peruca. Mas é bem importante. Peruquinha. E ele veste uma túnica bem simples. Como já está hospedado, não está com nenhum tipo de equipamento. Só com a roupa mesmo. No máximo, uma pequena faca na cintura. Ele chegou aqui há pouco tempo, vindo de uma jornada bem longínqua, do Império de Tauron, que fica ao oeste do reinado. É uma jornada de várias semanas. E, bom, ninguém sabe disso, mas ele recém terminou o período em que ele serviu como tribuno militar numa das legiões do Império. E agora que ele está livre dessa obrigação cívica dele, ele está em busca da verdadeira paixão dele, que é a busca pelo conhecimento. Ele é um devoto de Thanató, a mãe da palavra. Ele acredita que a oratória é uma arma mais poderosa do que o gládio, que o debate é um campo de batalha mais digno do que qualquer planície cheia de soldados. Ele vai ali para um canto comer e ele tem, apesar do tamanho, ele não tem uma postura arrogante. Pelo contrário, ele anda quase um pouco encurvado, mas ele tem os olhos bem abertos, presta bastante atenção em tudo. Então, Arius, eu vou dar um pouquinho da descrição do lugar para cada um, embora todos vocês estejam vendo isso. quando você desceu a escada, Arius, você pensou assim, tipo, civilização, né? Pelo menos aqui é civilização. Chegar aqui no taverno e comer. A primeira coisa que você vê é não tem comida. Começou bem. Minotauros têm um olfato muito apurado. E você estranhou que lá do seu quarto você não tivesse sentido aquele cheiro tradicional de taverna, de comida sendo feita no início da manhã. Tu pensou, talvez, que é porque tudo, absolutamente tudo aqui nessa forja, barra taverna, barra estalagem, ainda tem aquele cheiro de madeira nova, tipo um cheiro de resina, assim. Então, tu pensou, talvez o meu olfato esteja sendo um pouco enganado. Mas não, quando tu botou o pé no salão comunal, está tudo frio, não tem aquele ar quente, com um pouquinho de fumaça, que é o comum. E também não tem cheiro nenhum. Talvez seja meio estreito. Próxima vítima. Quem é que quer escrever esse personagem? Vocês veem descendo as escadas com barulhos pesados, escutam isso muito de longe, um golem metálico. A forma dele é como se fosse uma fênix humana, uma coisa aquilina, sabe? O rosto dele tem um bico, as órbitas oculares, em vez de olhos, saem chamas. Tem algum... Vocês percebem que existem armaduras incrustadas na própria... Que seria a pele, né? Da estrutura de metal do golem. Apesar do rosto inquisidor, do rosto aquilino, que lembraria um pouco de caça e agressividade, vocês não sentem isso absolutamente dele. Emana uma sensação mais tranquila e a observação para onde ele passa é sempre muito calmo em todas as interações. Ele carrega nas costas um escudo muito grande de metal com emblema de tiates, em vermelho. Suas pernas são arqueadas e na lateral tem amarrada na cintura uma massa que parece que nunca foi utilizada. Ela é perfeitamente brilhante e não tem um arranhão. Parece que ela nunca foi empunhada na história, acabou de ser forjada por algum mestre ferreiro. Mas o escudo, ele é bem castigado, ele é cheio de arranhões e marcas. E ele está o tempo inteiro procurando alguma coisa ao redor, sempre buscando observar as pessoas ao redor dele. Então, eu deixo até ali e estou procurando justamente algumas figuras porque eu estou buscando algum lugar de conhecimento desse lugar, nesse forte, se tem algum tipo de biblioteca, se tem algum tipo de lugar de informações. Vocês não sabem disso, mas ele vem de Laminor, então é uma jornada muito grande que ele fez nas antigas Terras Selvagens até aqui em cima. e a própria armadura que é a pele dele tem traços de desgaste devido a essa jornada, de muitos dias andando sem parar, mesmo com o tempo ruim ou o tempo bom. E é basicamente isso. Então, Ignis, tu também, tu está vendo tudo que eu vou descrever para os outros, mas especificamente algo parece se conectar contigo. Porque esse salão está absolutamente vazio, a não ser por vocês, e por mais uma figura. Como eu falei, todos estavam chegando, então o pessoal ainda não tinha tido tempo de sentar, mas tem uma figura nesse salão que está sentada. É um velhinho, mas assim, um senhor que parece muito idoso. sabe, com as bochechas já meio escavadas, assim, sabe, tipo, para dentro, uma longa barba branca. Ele está sentado numa mesa com aquela postura, sabe, do pessoal mais idoso que nem dormiu, assim, que tipo, acordou às quatro da manhã e achou que acordou tarde. Sabe? E ele está com um chapelão, assim, na mesa, apoiado, como se fosse, tipo, um chapéu de viagem, assim, bem gasto, bem surrado. E o que chama atenção é que esse senhor está na mesa com um monte, um monte de ferramentas, desde pequenos martelos e umas serrinhas, até ferramentas que tu nunca viu, assim, mesmo tu vindo da cidade de Sternaston, que é uma cidade bem técnica, né, uma cidade onde a ciência é muito avançada, era, pelo menos. tu não conhece, assim, tipo, sabe? Umas peças de, como se diz, umas rodas dentadas, assim, coisa e tal, e tu olha do lado dessas ferramentas na mesa dele, tu demora um segundo, assim, para entender, mas tem o que parece um bonequinho, assim, de metal, bem pequenininho, todo desmontado, assim, tipo, vê a cabeça, assim, caída para o lado, um braço, sabe, desconectado, assim, tipo um bonequinho humanoide, assim, e quando chega, tu vê que ele está com aquela expressão, sabe, de nada, nada mais surpreende ele, mas ele olha para ti, dá uma olhada bem, bem intensa, assim, para ti, sabe, curioso, assim, como se tu tirasse ele de qualquer pensamento profundo que ele estivesse tendo. Próxima vítima. Eu, eu, eu. Bom, para começo de conversa, eu quero deixar bem claro que eu não coloquei os pés na estrada, porque eu ando flutuando a um metro e meio de altura, é uma coisa extremamente graciosa, e minhas botas estão sempre limpas. Eu sou uma fada, uma fada bem bonitinha, mágica, encantadora, e um pouco anêmica. Vocês me veem descendo a escada, voando a escada, voando, escada abaixo, carregando alguns itens que eu considero, pareço considerar, pelo menos, bem valiosos, bem importantes para mim, especialmente uma pequena poçãozinha, que, na verdade, é um pouco difícil carregar, porque as coisas são um pouco pesadas. Mas, ao descer a escada, eu paro, e vou sempre olhando assim, para frente, quem que está lá, porque eu ouvi soar esse alarme, e eu vou olhando assim, para ver se não seria, por acaso, algo comigo, né? Então, é sempre bom tomar um pouquinho de cuidado com essas coisas de alarme, e soldados, e guardas, e tudo mais. Entendi. e simplesmente eu desço, olhando, eu vejo esse golem, e é um pouco esquisito, assim, prefiro mais ir, meio que, para o lado do minotauro. Ah, talvez, por uma grande ironia de rinim, tu que, sabe, ouviu um toque, um toque de alvorada, e já, opa, será que é um alarme, será que é alguma coisa comigo? quando tu desce as escadas, flutuando, né, girando, rodopiando, a porta se abre, a porta que dá para a rua, né, que dá para o resto forte, se abre, entra uma lufada de vento gelado, e, entra uma figura, assim, se tu tivesse que dar uma palavra para descrevê-lo, seria militar, sabe, está escrito, gasto, rola a iniciativa aqui, se não, já vou começar morrendo, voa de fogo, é um cara bem, um senhor também, mas não velhinho, que nem aquele que estava assentado, mas já é um senhor idoso também, só que esse cara, muito forte, aquele senhor que eu escrevi antes, era magrinho, né, coisa e tal, esse, eu, parecia, sei lá, ser um, realmente, um guerreiro, na juventude, ele chega assim, parece um quadrado, sabe, ele tem ombros largos, mãos calejadas, dedos grossos, nariz várias vezes quebrado, e nunca bem, nunca bem colocado, ele usa um tapa-olho, tapa-olho de couro, assim, amarrado atrás, barbão, porque ele anda mancando, e, sabe, muito ligada, principalmente com pessoas, nessas posições de autoridade, assim, tu vê que uma das mãos dele, é de madeira, é, assim, tipo, uma coisa meio de Amy Lancer, assim, sabe, paradinha, assim, e só esculpida de madeira, super bem esculpida, mas já gasta, sabe, uma prótese bem, bem tosca. e ele tá com o uniforme do exército do reinado, que é o exército que ocupa, né, ocupa esse forte, e ele, olha assim, o que é isso, não tem comida agora? Onde é? Onde é que está a Belinda? Próxima vítima? Bora, Rex. Não, tô esperando você, cara. Eu tô fazendo a biluminal lá em cima ainda. Tudo bem, eu que não faço exercícios, vou descer, então. Então, assim, descendo as escadas, tem uma pessoa normal, mas com o capuz cobrindo os cabelos, parece estar feliz, sempre com um olhar meio curioso, assim, observando os lados, ela desce a escada como quem não pensa muito nos próprios movimentos, mas que, né, não é tipo eu na vida real, ela sabe o que tá fazendo, e observa as pessoas que estão lá embaixo, e essa é a Kiki, que, vocês, enfim, ainda não sabem, mas ela tá vindo de Nova Malpetrine, depois de muito tempo em exílio total. Então, ela é muito curiosa em relação a todas as pessoas, todos os lugares. Então, é isso, vou olhar todo mundo, assim, com muita curiosidade, e vou sentar, vou sentar não, eu vou chegar perto do personagem do chefe, do Ignis, que ele parece mais estranho. Eu vou dizer assim, e aí, e aí, você come? Ou tem comida aqui? É que eu não entendo ainda muito bem as coisas, mas, prazer, Kiki. Kiki, tu desce, tu vê tudo isso, fala com aquele, aquela coisa, aquele ser de metal, na verdade, tu vindo de Nova Malpetrine, tu teria, tu conheceria a palavra golem, é uma cidade, é a cidade dos aventureiros, é uma cidade muito, muito acostumada ao maravilhoso, embora pra ti tenha sido uma espécie de exílio. E, ao mesmo tempo que tu tá falando isso, pro Ignis, tu nota uma coisa, tu tá muito acostumada com esta hora em tavernas. Só que, pra ti, essa é a hora de tu expulsar pessoas, principalmente as mais inconvenientes, e as que não conseguem, sabe, mexer os próprios pés sozinha. E, não tá acontecendo nada disso aqui. Tá? Realmente, a taverna teve, teve, silenciosa, nos últimos, né, nas últimas horas, e agora também tem silêncio, exceto pelos poucos barulhos que vocês mesmos estão fazendo, e pelo resmungo, daquele, daquele homem militar que acabou de chegar. E tu, por instinto, olha a porta, e logo atrás, daquele homem barbudo e grandão, vem dois jovens, assim, bem jovens, sabe, tipo, galera de uns 18, 20 anos, assim, um rapaz e uma moça, a moça, se importe ao tio, olhando tudo sério, assim, uma expressão bem humorada, mas séria, cabelos brilhosos, ela olha, assim, como se estranhasse, esse vazio, e o cara, que vem logo atrás dela, tipo, tipo, esfregando os olhos, assim, tipo, tirando, tipo, baba, assim, do canto da boca, todo descabelado, sabe, e também que nota que o uniforme dele tá mal colocado, ele ajeita uma fivela, os dois também com o uniforme do exército do reinado. E por último, Hexter? Então, apesar de eu estar carregando as minhas coisas, ele tá nitidamente suado, tá, tu vê que ele tá meio que tentando mexer no pescoço, vocês percebem que ele tem, diferente do local, ele tem a pele extremamente bronzeada, e tem cicatrizes no corpo inteiro, principalmente nas costas. Dá pra entender, talvez, olhando, parece ser marca de chibatas ou chicotes. Ele tem as mãos calejadas, e apesar da cara dele tá bem marcada, e o nariz nitidamente quebrado, ele tem a cabeça raspada, e ele só tem um moicano, grande, enrolado com tranças, né, que saem por trás. ele tá vestindo apenas uma túnica de cintura, tá levando todos os itens dele com o que parece ser na mão, e ele é novo, ele deve ter mais ou menos 1,80m de altura, e ele deve aparentar ter os seus 17, 18 anos, mas ele tem um corpo bem castigado, mas é extremamente forte, assim, dá pra ver que ele, pela idade dele, não condiz com o corpo que ele tem, parece que tem uma certa deformidade aí, e ele vai descendo, mas ele, ele parece que ele não, não tem medo das pessoas, apesar do corpo bem machucado, e ele anda com um olhar meio imponente, ele olha, ele anda olhando pra cima, queixo, é, pra frente, sabe, ele desce a escada, e ele desce até com uma certa postura, assim, como se ele não tivesse medo, do, apesar de ele estar quase semi-nu, pra ele, não parece ser uma dificuldade na frente das pessoas, ele tá descendo a escada, e olhando em volta apenas, mas com os olhos, sem mexer a cabeça. Rexter, tu, termina de descer as escadas, tu ainda tem, um instinto, que talvez tu nunca perca, de, chegar num lugar, e primeiro, ver, as rotas de saída, e segundo, ver, possíveis ameaças, nesse lugar, não parece haver ameaças, mas o teu olhar vai, imediatamente, como se fosse atraído, pela, pra porta, e tu vê, que, além daqueles caras que eu já descrevi, o senhor barbudo, fortão, os dois, que já tinham entrado, entram mais dois, atrás, também, um cara e uma mulher, os dois jovens, assim, a mulher, alta, quase tão alta, e uma postura, bem parecida, com a, na verdade, com a tua, ou com a do, Arius, ou mesmo, com a do Ignis, tipo, ela tem, sabe, não é, não é, só digna, é marcial, sabe, olha tudo com, uma expressão grave, rosto anguloso, bonita, e atrás dela, vem um elfo, longos, cabelos pretos, mulher mais descansado, assim, tipo, estranhando um pouco, os dois também, com o uniforme do Exército Reinado. É isso, pessoas, a gente começa aqui, produção, eu vou pedir, por favor, que coloque uma, uma telinha de mapa, para eu mostrar aqui, para o pessoal, a, a taverna, porque eu tenho... Então é isso, pessoal, boa noite, até amanhã, até a próxima. Sobrevivemos um dia. E é isso, o que vocês fazem? Bem, eu ia em direção ao senhor, que você me descreveu, só que a moça chegou do meu lado, então, sabe, eu faço aquela de hesitar, que eu ia para lá, eu paro, olho para o cara, olho para ela, mas como eu não quero ser meu educado, eu falo, não, eu não preciso me alimentar. Prazer, o que é isso? Isso, não, tudo bem, então, é. Ignis cry. Fala, Dino de Tiago, a seu dispor. Nossa, muito obrigada, assim, já que você está meu dispor, você sabe de onde que a gente consegue comida por aqui? Você está aqui há mais tempo, não sei, cheguei agora, então... Eu acabei de chegar também, eu não me preocupo muito com a parte de alimentação, que vocês, o sumo nós, eu falo assim, ah, eu pego o ombro dele, desculpa, então, é porque eu não sabia, não tinha certeza, eu vou procurar outra pessoa, mas se eu soubesse, se tem comida aqui, eu te chamo, pelo menos, para conversar com a gente, mesmo você não comendo, que eu fico meio triste, assim, quando eu vejo as pessoas de fora, sabe? Obrigado pela consideração, com licença, e vou em direção ao carinha lá que você falou, né? Bom, vocês estão livres para fazer o que quiserem, vamos interrompendo aí. Eu vou fazer o seguinte, Caldela, eu vou, eu vejo que, tipo assim, eu não estou acostumado a ter comida, então, eu vou olhar assim, eu vou tentar, sentar numa mesa aqui, até vou ouvir o personagem para cá, ó, a primeira movida de personagem da campanha, 20, olha só, já roubou, vou sentar na mesa, aí eu vou, tipo assim, pegar um pano que eu tenho na minha mochila, vou começar a me secar, e vou começar a me vestir, entendeu? Vou botar a caneleira, vou começar a botar o equipamento que eu tenho, assim, que é muito simples, é muito rústico, dá para ver que são misturas de pedaços diferentes, uma caneleira tem uma cor, uma joelheira tem outra, a ombreira é de metal, mas é um metal puído, para um prateado, o manopla é um dourado, você vê que tem muita diferença de material, como se nada pertencesse a uma coisa só, e vou ficar no meu canto ali me vestindo enquanto isso, entendeu? Tá, antes dele terminar de se vestir, eu quero chegar perto, enquanto ele está colocando, assim, a roupa, enquanto ele está meio pelado. Ah, cara, tu consegue, ele está sempre meio pelado. É, isso aí. Oi, você parece, assim, bastante forte. Tu vê, que era uma falinha desse tamanho, parece, sabe, parece a Barbie, assim. Ah, é pequeno assim? Sim, é pequenininho. Tipo o quê? Um metro, metro, não? Não, é centímetro. Centímetro mesmo? É o tamanho de um gato. É o tamanho desse microfone aqui. É, pode crer. cara, a minha curiosidade é fazer assim, ó. Ai, ai, não cutuca, que eu tenho casquinha. eu não sei o que dizer, porque a primeira, eu acho que ela é um papagaio, entendeu? Vocês vão entender depois, porque faz parte do meu personagem, mas eu achava que papagaios tinham uma coisa de osso saindo da cara, assim, é que foi pra cara do outro, que eu tô te confundindo. É, eu olho muito como um golem, assim, que pra mim o golem não é um golem, tá? Sim. Só um cara muito armadurado. Que tipo de papagaio você... Ah, eu sou do tipo mais bonito. Tá, eu achei que vocês eram bem diferentes, assim, mais pra animal. É, pois é. Meus trunos de terceiro grau, eles são um pouquinho verdes, assim, mas eu gosto mais do cor de rosa. Biscoito quero, quero sim. Eu acho que eu tenho aqui alguma coisa. Cara, eu vou mexer nas minhas coisas, porque eu tenho ração. Aí eu dou um pedaço pra elas. É o pé, é o pé. Muitíssimo obrigada. Eu vou guardar na minha bolsa, assim, pra comer depois. Onde você está indo? Tá a passeio por aqui? Ou tá a negócios? Na verdade, é a primeira cidade que eu venho. Ah, seja muito bem-vindo. Eu vou te ensinar tudo daqui. Eu conheço toda a região. Mentira. Tá, eu aceito. Ótimo, somos já melhores amigos. Gente, Hector, tem uma... Tu tem uma opção aqui, cara. Se tu quiser, tu pode fazer um teste de intuição oposto pelo teste de enganação. Aila. Já que sou uma deslavada mentira. Tá bom. Como eu já tenho uma certa malandragem, apesar da... Você sabe a história, Caldela. É um fato total. É, eu rolaria o quê? Cara, é intuição e a Aila rola enganação. Tá, e aí intuição é só rolar o quê? Eu clico na... Clica no nome da perícia que daí vai... O dado vai automático. Tá bom, vamos lá. Ai, meu Deus, primeiro roll do jogo. Primeiro roll do jogo, cara. Apertei, não sei se foi. Aqui não apareceu. Ah, eu acho que faltou configurar para ele os dados. Ah, não, foi. Ah, não. Foi, foi. Foi, foi. Deu uma... Ih! Esse é o verdadeiro Rex. Eu não tô brincando. Eu tenho que mudar a cor do meu dado. É a transição. Não, 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 não. Começou. Comecei a olhar fixamente já para os dados do Rex aqui, ó. É, cara. A máscara tá caindo. Ah, seu cretino, eu tenho roll gravado com 20, você sabe disso. Botei meus dados dourados, agora vai. Ah, tá, vou rolar a enganação. Pode ser que rola um, né? É. Olha só, se eu falar um mesmo, tá? Só para constar. Caraca, seu adeus. Assim, Hextor. É. Eu acreditei. Assim, é a verdade. Seria a sua guia. É. É justo. Sempre quis um papagaio. Tudo é assim, cara. É uma criatura estranha. Isso aqui é uma terra estranha. Com certeza, ela é local. Ok. E se ela, por acaso, disser para outra pessoa que ela não é local, é porque ela tá enganando essa outra pessoa. Entendi. É porque ela é daqui, entendi. Aqui ela conhece. Eu consigo estudar isso? Consegue. Consegue. É tudo, assim, é pequenininho, assim. Imagina que, embora tenha, como tá aqui no mapa, embora tenha espaço para vocês andarem, é tudo bem, bem pequeno, assim, bem aberto e se ouve tudo. Deixa eu te perguntar uma coisa, Leonel. É da pra estar padecendo os NPCs aí? Não. Os NPCs ainda não. Ah, tá bom. Ah, então. O velhinho ainda não tem miniatura. Eu quero saber se eu consigo descobrir que ela tá mentindo. Pode fazer um teste de intuição. Tá. Vou rolar a investigação. Nossa! 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 Meu Deus, eu sei a verdade da vida. Não te enganam tão fácil. É. O que que é? Muitas vezes, sabe, em Nova Malpetrinho, na taverna, uma pessoa, tipo, que não tem controle da situação, finge que tem, porque é a maneira mais fácil de obter. E, cara, e o bárbaro, ele tá caindo direitinho, tá? Sabe? Eu vou chegar lá. Eu vou dizer assim, Oi, é porque eu escutei que você é daqui e eu tô um pouquinho perdida. Acabei de chegar e eu realmente tava precisando muito de uma pessoa local pra me ajudar. Você vem sempre nessa taverna? O que que normalmente coziam nessa hora? Porque realmente eu acordei com muita fome e o caminho foi bem longo até aqui. Essa aqui é uma taverna de pessoas vegetarianas. Então, geralmente, os horários de comida não tem carne, tá? E tem os horários muito bem marcadinhos, que é pra que as pessoas possam se alimentar ao longo do dia inteiro e não ter nenhum tipo de problema. E a próxima refeição vai sair daqui a exatamente sete horas. Sete horas? Tu fala isso. Ah, ela, tu fala isso. E aquele cara fortão, né? Militar, barbudão, fala Que bobagem! O que que você tá falando? O que você tá falando, garotinha? Tipo, ele, apesar de você parecer bem bronco, ele não parece surpreso pela tua aparência, nem pela aparência do Ignis. Tipo, olha, normal, sabe? Vida que segue. E... Bobagem! Já era pra... Já era pra comida estar aqui, servida? Por acaso, meus soldados podem ir trabalhar de barriga vazia? Onde é que está Belinda? Você não sabe o que é Belinda. Belinda acabou de sair, ela ouviu esse alarme e saiu correndo porque ela tinha deixado a comida no forno. Quer dizer, só que o forno tava desligado, entendeu? Só que ela tinha esquecido de colocar a comida no forno. E aí ela saiu correndo pra ir resolver isso. Tu vê que ele fala, ó, ele até chegou aqui. Chegou pertinho? Tem o cara aqui que tava com sono, ele tá chegando ainda. Tem... Quem mais? Ah, a garota que é bem séria. Aquela que é mais altiva. E cadê o elfo? O elfo tá aqui. E o velho inventou, não tá em lugar nenhum? Ah, o velho inventou, ainda não tem miniatura. E aí eu vou continuar falando pra esse cara assim. Mas é um absurdo que ela não esteja aqui ainda. Eu acho que a gente tem que ir atrás dela e descobrir onde que ela tá. O homem fala assim, temos mesmo. E quando ele diz temos mesmo, quase como se fosse, assim, uma deixa numa peça de teatro, vem mais um vem correndo, assim, meio esbaforido. É o mais baixinho desse, também, bem jovem, assim, com o uniforme do deserto reinado. Sim, senhor! Sim, senhor, sargento Morgan! Estou indo! É pra já, senhor! E o cara fala, ah, o que você tá fazendo? Você deveria estar dormindo? Passou a noite inteira de sentinela? E ele, ah, achem belinda? ele dá uma ordem geral como se todas as pessoas do mundo precisassem obedecer as ordens dele. E os soldados começam a se espalhar pela taverna, entram atrás do balcão. Vocês sabem de alguma coisa? Eu tô indo pro Verde. Eu vou fazer o seguinte, Caldeado. Ah, tu tá, tu tá meia, desculpa, tu tá meia hora indo pro Verde, e tu chegou. O Ignis é um pouco lento, né? Mas não é tão lento. Eu me movo um pouquinho menos. É, Inception, né, cara? Não, é o seguinte, tu, antes disso tudo, tu, obviamente, já tinha ido lá falar com aquele velho. Ele, hum, bom dia. Bom dia, senhor Golem. Bom dia, senhor. Não pude deixar de notar que o senhor trabalha com alguns materiais exóticos, assim, digamos. E acredito que, devido à natureza do seu trabalho, que você possa ter um pouco de informações que poderiam me ajudar. Você é daqui? Ah, não, não, não. Não sou. Eu vim de bem longe. Mas eu estou aqui há um bom tempo. Sente-se, por favor. Será que essa cadeira aguenta? Eu acho que ela não vai aguentar meu peso. Eu prefiro ficar de pé. Do que dar pra isso pra estar aberto. Ele olha em volta, assim, vê tipo um caixote de, sabe, reforçado com metal. Levanta e faz um movimento e uma bengala se enrola, assim, meio mecânica, assim, sabe? Ele se apoia no chão. Tu nota que ele é bem alto. Ele é magrelo, assim, frágil, mas bem alto. Ele vai, ah, eu vou pegar um caixote para você sentar. Não precisa, não se incomode, eu fico em pé. Ele, ah, muito bem, eu vou sentar. Ele senta, já cansado, assim. Não fala. Eu estou aqui há bastante tempo. É estranho mesmo que a senhora Belinda não tenha chegado. Ela sempre já está aqui. Raras vezes. É, sim, é sim. Belinda Arte, da família Arte, uma família de comerciantes que estão aqui. Eu esperava já estar tomando meu café da manhã para falar a verdade. Curioso. Vem uma procura de algumas coisas específicas. Na verdade, eu não tenho muito conhecimento sobre esse local ou pouquíssimo sobre o mundo em geral. Como você sabe, eu sou um golem e eu fui criado há pouco tempo atrás. Só que nas minhas leituras eu fiquei sabendo que aqui por perto existe algo, uma pessoa, um item, não sei o certo, que pode responder qualquer tipo de pergunta. Já ouviu algo sobre isso? Oh, sim, sim, sim. O Reladário, ele parece assim como se fosse uma coisa menos importante, você é um golem. Ele vai assim, sem o menor pudor, começa a palpar o teu peito, assim, hum, interessante, interessante. Ele parece, sabe, tipo um médico, ele puxa o teu rosto e olha dentro, assim, hum, um elemental do fogo. Oh, que estranho, que interessante, que interessante. Realmente, pega o teu bico, assim, realmente, muito bem feito, bela manufatura. Enquanto está acontecendo isso, está tendo aquela, toda essa movimentação. Eu olho para a personagem da Karen, fico olhando aquela situação do velho bulinando a estátua, né? Aí eu olho, assim, também dá para ganhar dinheiro, assim, mas eu acho que não está para o bico dele, não, entendeu? Eu vou sentar no ombro do Hexter e vou dar uma palma de, assim, no ombro dele, Arius? Não, só uma pergunta rápida, essas, essas coisas que esse velho artesão está fazendo de madeira são parecidas com a mão que o, parece o mesmo tipo de artesanato que a mão do sargento? Não é de madeira, é metal. Ah, as coisas dele são de metal? As coisas dele, tudo que está com ele é de metal. parece que veio parece que veio de, sabe quando tem todos, sei lá, todos os bonecos que estão comendo em ação e daí tu põe um do He-Man no meio, é tipo isso, sabe? Tudo aqui é madeira, pedra, sabe, rústico e ele é tudo metal e a própria bengala dele, que é a coisa mais simples do mundo, é uma bengala meio mecânica, assim, que ele desenrola para conseguir se apoiar. Ah, tá, então faz sentido ele ter ficado bolinando o Ignis, né, metal? Tá bom. Bolinando é o nome, então. Pode pensar assim. Seguinte, os soldados, eles estão meio que tipo, procurando mesmo, tipo, procurando. É, o Leonel, você falando que os caras estão começando a procurar, eu quero rolar uma percepção para ver se eu consigo notar algo diferente, talvez alguma, alguma coisa no chão, alguma, sei lá, algum alçoalho, alguma coisa no meio da sala, assim, alguma coisa que eu tenha visto que tenha me chamado a atenção, assim, você entende o que eu quero dizer? Tipo assim, dá uma olhada, vê se eu noto alguma coisa diferente no ambiente. Claro. Parla da percepção, Hexter. Vou encarar um pensamento. Vamos lá. É, 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 só um minuto, eu já apertei. Minha internet funciona à base de tambor e chicote. Uh, quase. Pois é, as figuras estão na frente dos meus dados, eu não consigo. É isso que está atrapalhando o Rex. Exato, eu não estou tendo uma magia com os meus dados. Mas 19, vai. Ó, seguinte, tu, o teu teste ao todo foi 21? Não, ah, foi 19, desculpa. 19. Tá, foi 19. Com 19, tu consegue, tu consegue notar uma coisa. e agora que tu nota isso, produção, por favor, põe pra nós a capa da, a capa da aventura. Esse teste de percepção, eu notei o logo do jogo. É, é, tu revela, tu revela a capa da aventura, e o título. link pra você comprar, já. É, o livro. Então, o episódio de hoje é Traga o Minha Cabeça de Bar Transonar. Ih, tem nome? Tem, cada aventura tem o seu nomezinho, tá, meu, profissionaliza. Que beleza. E, é isso que eu notei, tipo assim, desceu um banner. Desceu o banner. Não, não. O que tu nota é o seguinte, cara, tu, os soldados estão espalhados, assim, tipo, procurando, e tu nota uma coisa, assim, isso aqui não é só uma taverna, só uma estalagem. Vocês sabem disso. E tu, especificamente, que passou muito tempo no complexo labiríntico, tu não conseguia ver, não conseguia ver de fora, e tu tinha que calcular as distâncias por dentro, tu nota que tem um pedaço grande atrás da cozinha. E, nesses poucos momentos que o pessoal tá procurando, quem quer que seja essa Belinda, ali pela cozinha, coisa e tal, tu vai reto, reto, passa pela cozinha, e vai nessa direção aqui, eu marquei no mapa aqui, é uma forja. Tu passa pelo balcão, tu passa pela cozinha fria, tu passa por um depósito, que tem tanto comidas, sabe, coisas pra, farinha, esse tipo de coisa, quanto produtos pra serem vendidos mesmo, tipo, tecido, sabe, botas, sei lá, e também coisas pra forja, sabe, barras de metal e tal, e tu vai direto pra forja. E na forja... Forja aqui, né? Aham, exato, exatamente. Tá. E na forja, cara, tu vê uma... uma figura, que eu também tô mostrando pra vocês aqui no handout. Tá. uma hini, que hini são os, como se chama os halflings de Arton, né? Halfling pequenino, hini. De meia idade, assim, se fosse humano, ela teria uns 50, 55 anos, sabe, cabelos como estão aqui presos em cima, com vários cabelos brancos já. E ela tá de joelhos, assim, no meio da forja, com as mãos na cabeça. Eu não acredito. Eu não acredito. Ela olha pra ti, tu nunca viu ela, ela nunca te viu, mas ela... Você viu algo. Você viu algo. O que que... Eu fui roubada. Aí eu levanto ela, assim, boto ela assim, me ajoelho, né? E levanto ela. É mais fácil. Quando tem esse... Quando tem essa... esse pequeno diálogo, vocês todos ouvem. Como eu falei, é amplo, mas tá vazio, né? Então, o som viaja. Vocês todos ouviram isso. Ah, eu continuo voando atrás do grandão. Tô de... Tô no ombro dele. Tu foi, assim, tu viu exatamente isso que eu falei. E que lhes tu tá ali sendo bolinado pelo velho? Eu levanto ela e falo assim, senhora, o que aconteceu? Que eu posso... Quem te roubou? O que te roubaram? Ela se segura em ti. Tudo. Eu não acredito. Eu não acredito. Meses, meses de trabalho, eu não acredito. E vem, assim, vocês veem, a Ayla e o Hextor, veem que os soldados vêm entrando, assim, meio atabalhoados, tentando todos passar na porta ao mesmo tempo. E o... Aquele homem mais velho que vocês... Assim, é o sargento, claramente, é o comandante daquele pequeno grupo de homens. Ele vem atrás, mancando, assim, mais lento. E, ah, Belinda, finalmente, porque não tem comida? E... Prioridades, né? Aquela moça que, sabe, mais altiva, assim, tipo, sabe, com um olhar brilhante, ela olha pra ele, assim, tipo, uma repreensão muda, sabe? Mas, assim, todos vocês notam que é uma coisa séria. Ela se segura. todas as armas. Todas as armas que eu... que eu forjei. Todo o meu trabalho. Ai, não acredito. Ela se apoia, assim. Não parece a reação de alguém que perdeu dinheiro. Sabe? Parece a reação de alguém que perdeu tudo. Ai, meu Deus doitinho. O que vocês fazem? Eu vou lá, eu vou lá falar com ela. e pergunto o que foi que aconteceu. Alguma coisa que a gente possa fazer pra ajudar? Você perdeu por aqui? Foi em outro lugar? Ela olha, assim, olha pra ti de novo, assim, ela não, não parece estranhar estar falando com uma pessoa que ela nunca viu. Como se fosse alguém... Tu conhece isso, Kiki. Pessoas que tem tavernas, tem que, sabe, falar com estranhos como se fossem íntimos, né? Ela fala contigo, assim, naturalmente. Eu... Toda razão pela qual eu estou aqui nas colinas centrais é o metal, o metal que só tem aqui nenhum outro lugar de Arton. Eu... isso não existe, não existe em nenhum outro lugar. Quando ela fala isso, quase como se fosse um sexto sentido, o senhor que tá contigo, Ignis, ele se impertiga, tipo assim, ele tava assim, bem de ser dele. O quê? É, eu também fiz, eu tive a minha reação, eu fiz opa. Ele fala assim, o metal arco-íris, o metal arco-íris sumiu? O que seria isso? Ele olha, é melhor, é melhor você me falar com Belinda, com a senhora Belinda, meu jovem. Acho que só ela pode realmente explicar o que é o metal arco-íris. Com licença, eu vou até lá. E assim, rapidamente se cria aquela típica cena que tem um lugar com mesas e, sabe, espaço pras pessoas ficarem, mas as pessoas ficam entre a cozinha e a área de serviço. Nesse meio tempo, eu vou fazer o seguinte, eu vou olhar em volta ali da forja, do chão, principalmente na saída aqui. Tem uma passagem aqui, não tem? Tá aberto aqui, não tá? Tem, tem uma porta aberta. Eu quero dar uma olhada, não sei se rola sobrevivência ou percepção, pra ver se eu noto pegada, como foi recente, tá de manhã? Tá de manhã cedinho, assim. Ah, então. Cara, tu pode rolar sobrevivência, pra achar rastros mesmo, ou, pra tu realmente ver uma coisa tipo cena do crime, é investigação. Tá, então eu vou rolar sobrevivência, porque eu não tenho investigação. Foi, só um minuto que eu tô batendo o tambor aqui. É assim, ele tira o resultado bom, aí bate ele. E-mãe! E-mãe! Vai rolar uns quatro. É. Ó. Olha só. Dezoito. Tá vendo? Foi bom. Tá vendo? Tá vendo? Ó, ó. Essa demora, na verdade, é um app que ele tá usando pra rolar o dado alto. O Rex, na verdade, é um hacker, velho. Ele fica, ele fica... Ah, tá devagar a internet. Vamos, crianças chinesas, trabalhem. Não, brincadeira. É isso. Então, cara, Rex, vai. O que tu vê é o seguinte, não era preciso ser um grande especialista pra notar o que tu nota. Merece meu dezoito não, hein? Tu nota... Não, não, não. Foi legal, foi legal. Tu nota que, sim, tem pegadas saindo daqui, tipo, pegadas que saem da forja e vão em direção a esse pátio. Que tem um pouquinho de grama, aquele matinho bem aguerrido que nasce em qualquer lugar, sabe? Mas a maior parte é árido, assim. O forte fica em cima de um platô. Mas, mesmo assim, com a... Mesmo nesse mato curtinho, tu vê as pegadas. o que era mais óbvio, na verdade, é que atrás das pegadas, tu vê que algo pesado foi arrastado. Certo. Enquanto isso, tu tá olhando ali, tipo, sabe, meio agachado olhando. a Belinda, que é a Rine, ela... olha assim, tipo, o Ignis chegou junto com o senhorzinho ali. e a Belinda fala... eu... eu... vocês, por acaso, já ouviram falar da grande oficina de ferreiro metais do baixote? Não. O que aconteceu aqui, senhora? é a maior... a melhor oficina de Valcária da minha família. Meu... meu primo, Blis Tuartin, o Rine, que é capaz de forjar metais melhor do que qualquer anão. Ele... ele... é um grande... um grande... ferreiro e um grande mercador, mas... eu queria... ela... tu vê que ela tava assim, meio... eu me devanei, mas ela... eu fiz o que nem ele conseguiu fazer. Eu montei uma... uma forja das metais do baixote aqui, nesse meio desse nada. E foi só porque nessas colinas existe um metal único. metal que não existe em nenhum outro lugar de Arton. Metal arco-íris. Nunca ninguém descobriu as propriedades desse material. Eu seria a primeira. Ele... ela olha assim, o... o senhorzinho fala... Ah, Belinda, não me diga que... E ela fala... Dr. Vesper, o... todas as armas desapareceram. Ela olha pra vocês todos, pra cima, assim, naquela baixinha, pra vocês todos, pros soldados, fala... Esses últimos meses, eles sabem, apontando pro pessoal do... do forte, né? Eu passei meus dias aprendendo sobre o metal arco-íris, as suas propriedades. Precisei garimpá-lo porque não tinha nem permissão de minerá-lo por causa da maldita guilda dos mineradores. e... passei meses pesquisando e fazendo testes e finalmente, finalmente eu tinha armas suficientes pra... pra levar pra Valkária, pra vender. Ela olha assim... E o... o... sejando assim... tipo como se um olhar de acusação ele fala... Peraí, eu tava dormindo. Eu não tenho como ter roubado nada. Ela fala... Não, não. É claro que não foi, Dora. Eu sei quem foi. meu assistente também sumiu. Eu sei quem roubou minhas armas. Foi Bartramzonar. Meu maldito assistente. Ok. Você fez o seguinte, Achei. Eu... eu... eu olho assim pro... pro que seria o capitão da guarda, né? Ságio, né? Eu falei, bom, se você talvez pegar os seus homens vocês conseguem rastrear. O rastre é fácil. Ele olha assim. Ele carregou algo pesado. Dá pra ver a trilha do caminho. Não, não, não. Disciplina. Soldado do exército treinado não saindo forte. Aquela... aquela primeira moça mais... com aquele olhar mais altivo assim, eu falo... Parece que vai argumentar alguma coisa dele. Não. Disciplina. Quando os soldados acham que podem fazer suas próprias leis e fazer sua própria justiça, é aí que nós temos massacres. e que Calmino me perdoe se um dia tiver um maldito massacre nas minhas colinas. Leonell, eu tava parado ali quieto observando tudo. Desde o início, na verdade, quando desceu o Ignis da escada, eu já fiquei prestando bastante atenção nele. Depois, tudo isso aconteceu ficando tudo. Agora, eu me levanto, vou discretamente e chego perto do... Discretamente, né? Dois metros de altura. Aperto do resto. Dois metros de altura com chifre ou sem chifre? É medido na cernelha, na verdade. Como todo boi. Eu meio que me meto na discussão do sargento e dessa outra soldada. Eu digo, sargento Morgan, perdoe-me a intrusão. Sou Arius Gorgonius do Bitatius, filho de Glevus Gorgonius do glorioso Império de Tauron. Seguinte, Pais, vou rolar um dado aqui. Isso é um golem? E tu não quer... Tu não quer que eu te colhe alto. Ah, não. Meio. Meio. Médio. Quando ele... Vai subir, vai subir. É, é mediano, né? Mas pra gente tá tendo tudo isso. Quando tu começa a falar a tua linhagem táurica e usar termos como glorioso e tal, tu vê que o rosto do sargento Morgan não é nem que vai ficando sério. Cara, parece que muda a iluminação, assim, tipo... Uma sombra desce, mas não tem. nenhuma reação especial. Se ele reconhecesse a tua família e tivesse lutado contra a tua família nas guerras táuricas, aquela reação seria outra. Eu continuo falando. Eu digo... Servi como tribuno militar nas legiões. Embora meu período, meu dever cívico já tenha terminado, entendo sua posição como comandante desta guarnição, sei que há poucos homens aqui e como embora não seja súdito do reinado, como estou nessas terras, acredito que devo fazer minha parte para contribuir com essa civilização. Se houve um crime aqui, posso investigá-lo. enquanto fala isso, ele estava tipo hostil, não era nem sério, era hostil. Isso mesmo, você está no lugar, você segue os costumes do lugar. E tu vê que no que tu tem essa pequena fala, aquele cara, o último que chegou que era um baixinho, assim, ele faz uma mesura, diz, senhor, Lorde Ares, por favor, deixa eu me apresentar. E o sargento diz, fermo, compostura. Desculpa. Eu olho para o para o Hextor, olho de cima abaixo, fácil, só de meio para baixo, né? Você é evidentemente um homem dos ermos, deve entender os caminhos, os rastros. Acompanhe-me, por favor. E eu quero só sair ali dessa dispensa, né? Eu vou andar aqui um pouquinho. Tuque. Tuque. E vou tentar dar uma olhada nos rastros com investigação. boa. Alguém. Boa. Beleza, vai lá, velho. Vamos ver. Vamos ver. Primeira rolagem. Qual é a primeira? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Arius, tu só nota que uma coisa pesada foi arrastada, primeiro porque o Hextor apontou e segundo porque realmente é o básico do básico, assim. Se não fosse uma perícia feita pra isso, nem isso teria visto. É muita coisa. Tu tá acostumado a... Por mais que tu tenha tido uma educação clássica, tu tá acostumado a saber o que fazer, a receber ordens, em todas as... Mesmo que seja uma pequena situação de poucos minutos, algumas vezes tu esperou que o sargento te desse alguma ordem. Não conscientemente, mas quase como um instinto, assim. E tendo que tomar a iniciativa, tu meio que te confunde, assim, e acaba não olhando nada. Eu vejo o que ele tá fazendo quando ele tá investigando, se ele olha no chão, se abaixa e tal. Com certeza. Eu chego perto dele e perguntei aí, você conseguiu descobrir alguma coisa? No geral, o Ayros não se abaixa muito, não mexe muito, ele não interage muito com o ambiente, ele anda meio... Tendo sempre uma postura meio reta, assim. É sempre bom que eu me negue no grupo, né? É sempre bom que eu... É por isso que não achou nada. Eu posso ajudar? Porque eu... Posso ficar mais próxima do chão pra você? Aí a gente tenta ajudar muito, muito bom. Eu olho pra... A dinha da senhora, eu sei o que é, ter que acordar uma hora dessa pra cozinhar, então, assim, vamos tentar ajudar ela, se não, se a gente não conseguir encontrar nada aqui, eu vou pelo menos cozinhar por ela pra ela poder descansar e passar por isso um pouco melhor. A Kiki usa... Usa capuz, né? Usa. Não, não dá pra ver que tem... Tá bom. Eu olho quando ela me pergunta o que que houve. O capuz dela fica tipo assim? Porque eu dizia, ela tá de capuz. Ela fica que nem o Fast Family, tá ligado? Ela fica só a cabeça o tempo inteiro, tá ligado? Eu vou colocar meu cabelo pra trás. Tá tudo ótimo. Ela fica Fast Family aqui, ó, só pra fingir. as minhas cobras, elas são todas muito inteligentes, Rex. Ao contrário, eita. Assim, resposta aqui que eu dou um passo pra trás pra me afastar um pouco de todo mundo, ergo um pouco o queixo e faço assim... Algo pesado foi arrastado. Eu seguro a risada e faço. Sério, eu olho pra cima assim... Sério, Capitão Obre? Eu vou rolar a investigação, então. Vai lá. Tô só por mim. Rex, fecha os olhos. Não, não, eu quero ver agora. Tô aqui na reza forte, Cátia. Todo mundo tá meio, cara. Nossa. Já foi um pouco melhor. Porra, Cátia. Tem mais sete? Caralho, eu sou o pior. Rô, dez, ficou com sete. Assim, que tipo... Ahn... Tu parte já de algumas informações, né? Primeiro, que tem pegado. Sensacional. E segundo, que algo pesado foi arrastado. Agora... O que tu chega, o que... Tu olha assim, o teu olho treinado de quem precisava ver realmente se algo não tinha sido roubado, de quem precisava simplesmente se manter atenta as pessoas podiam criar problemas. Tu vê que essa coisa pesada era um saco, não era, por exemplo, um caixote. Era um saco cheio de coisa. Não é difícil concluir que se a Belinda disse que armas foram roubadas, devia ser um saco cheio de armas. De armas de metal. E tu vê que esse rastro vai indo pelo pátio, assim, saindo daqui e indo pelo pátio, acompanhado de pegadas e pegadas um pouco trôpegas de quem tá... Como eu vou te dizer? De quem tá fazendo muita força. Tá. E uma coisa que, assim, se vocês não estivessem procurando algo, seria nada notável. Tu segue esse pátio, que também não é um lugar muito grande, né? Tu segue até a paliçada e tu vê que na paliçada tem alguns caixotes empilhados. Se fosse um dia normal, tipo, tá, caixotes empilhados num forte seria algo normal. Mas aqui tu vê que é uma escadinha. Tipo, sabe, uma pessoa com talvez não muita habilidade atlética usou pra chegar até a paliçada. Até o topo da paliçada, eu digo. Leonel, eu vou na direção do sargento e falo assim, sargento, pelo que eu tô vendo aqui, parece que não tem muito que você possa fazer. Mas existe alguma recompensa pra capturar criminosos aqui na cidade? Ele fala... Vocês vão apagar algum valor sobre assim, pessoas de fora que possam fazer esse tipo de trabalho? Ele fala, recompensa? ser um membro do reinado, rapaz? O dever é essa própria recompensa? E a Belinda não é, não é, não é. Quando, assim, tu nota, Hextor, que quando o sargento Morgan fala que não precisa de dinheiro, é quase como se ofendesse a Belinda pessoalmente. E ela interrompe, assim, e dizendo, não é, não é, e tu vê que uma coisa balança. no peito dela é uma moeda. É o quê? Uma moeda. Uma moeda. Ah, tá. Só que não é simplesmente uma moeda, tipo alguém que fez um colar de moeda. É uma moeda muito polida e colocada numa corrente. Ela parece um símbolo sagrado. É lá. Não, não mesmo. Na minha, ali pode ser o seu forte, mas aqui é a minha oficina. É metade do baixote forte de arrozém. Pode ver se tá a placa ali, ali fora. E na minha oficina ninguém vai trabalhar sem receber. Ela faz um gesto amplo, assim, cinquenta moedas, cinquenta de bares pra cada um se vocês descobrirem, pegarem meu assistente maldito, bar transonar, e recuperarem minhas armas. Certo, eu vou perguntar pra ela. Minha senhora, como é esse seu assistente? Descreva-nos ele fisicamente e para onde a senhora acha que ele pode ter levado as suas coisas muito preciosas e pelo visto com valor inclusive sentimental? Ela olha assim, como é que eu vou descrever ele? Ela pega assim, tipo uma massa de pão que ela tinha deixado, ela foi pra cozinha, pega uma massa de pão que ela tinha deixado crescer, mas não assou, né? Imagina isso aqui só que não fala de gente. Tipo, o negócio... Eu pensei que a senhora ia fazer ele de massinha. Pergunto pra ela o que te faz certeza que foi ele que roubou? Aconteceu alguma coisa antes disso tudo? Ela olha assim, olha pra ti. E mais uma vez, tu nota, Ignis, tu tá acostumado, tu foi lá do sul do continente, até aqui, por onde tu passava, tu atraía olhares de espanto, sabe? Às vezes medo. Não aqui. Aqui parece que talvez as pessoas se interessem por ti, mas ninguém fica, sabe, espantado. Ela fala contigo, meu, como se tu fosse um outro Rini, assim, igual. Ela diz, eu a verdade é que eu tomei uma, eu fiz uma aposta contratando o Bartram e foi uma aposta que não se pagou. Ele, ele não era, não tinha mais idade pra ser aprendiz em forja nenhuma, ele já deveria estar, estar encaminhado. Mas aquele rapaz, é, ele, ele, ele saiu fugido de qualquer lugar que ele tenha vindo e nunca quis me dizer e ele estava sendo procurado de um segundo lugar, eu sei que ele estava sendo procurado pela Guilda dos Mineradores de Yuvali, isso é um nome que não te diz nada, assim. E, mesmo assim, ele, eu sabia, eu sabia que ele podia trazer problemas, mas eu achei que, eu achei que os outros iam trazer problemas e eu lido com o que for, eu não achei que ele fosse causar, eu confiei no desgraçado, eu dei emprego pra ele, ensinei ele a forjar, ele tinha aprendido tudo errado, eu ensinei ele a forjar quando ninguém mais ia ensinar nada e ele fez isso. Ela olha assim, só pode ter sido ele, ele tinha acesso, ele dormia aqui, eu confiava nele, ele tinha acesso e restrito a tudo, ele acordava na mesma hora que eu pra preparar as coisas. Você acha que deve ter sido quem? Ela olha assim, diz, se alguém aqui é o ladrão, então, é o pior ladrão do mundo, voltou aqui só pra, só pra estragar na minha cara? Eu me curvo assim, ela já é pequenininha, eu me curvo bastante, coloco a mão no ombro dela e falo, você fez a coisa assim. Eu olho pra ela assim, ele tinha algum quarto aqui na estalagem? Tinha. Vamos até o quarto dele, então, ver se talvez tem alguma coisa que possa... Antes disso, eu falo pra ela, você fez a coisa certa, a segunda chance é a maioridade que alguém pode dar a alguém, você deu uma segunda chance a ele e como um adave de Reddit Yates, eu tentarei dar uma segunda chance a você agora, achando que ele roubou. Pode deixar que agora, a partir desse momento, é uma missão que eu tomarei perante a sua atitude da segunda chance. É a próxima vez que a senhora tiver uma segunda chance também, dê dois tapas, pra ter certeza que ele caiu. Agora, me leva pro quarto dele, senhora. Mas, Pedro, antes da gente ir pro quarto, eu queria terminar minha pergunta pra ela, ela disse que parece um ser humano, assim, eu quero perguntar, tá, minha senhora, seria um ser humano, tipo assim, tipo, eu? Tipo, você? Tipo, o Hexter aqui? Ou seria, tipo, eu olho pro Higgins e falo, é nada, deixa pra lá. Ela conta pra um dos soldados com aquele que tava bocejando antes e agora tá normal, tipo, encostado assim. e ela, tipo, ele, bem, bem com esse jeito. E ele é assim, ele é fraco? Ela quis dizer malandro. Ela fala, os dois, os dois. Antes de qualquer coisa, quantas armas você tinha forjado? Ela olha, assim, vinte e duas. Vinte e duas armas? Entre espadas, adagas, um machado, um machado. Fazendo um machado assim, uma pessoa sozinha carrega isso tudo tranquilo ou não? Não. Assim. É, tranquilo, tranquilidade nunca foi citada. Bom, com o tempo, uma pessoa consegue fazer várias viagens. mas aí você teria percebido isso no rastro, né? Ele foi o rastro. Carrega, o que eu quero dizer é o seguinte, a palavra operacional é tranquilo. Não carrega tranquilo, ainda mais se ela descreveu ele como um cara fraco e malandro. Mas assim, é possível, sabe? Tipo, bota uma mochila cheia de carga antes da pessoa, antes da pessoa desabar, ela consegue, não dá um pouco, pelo menos, nem que depois fique com as costas estragadas, coisa e tal. Eu pergunto, onde que leva essa, esse caminho, essa escadinha aqui? Ah, tá alguns metros, né? Tu vê que o, um daqueles caras, o elfo, olha assim, ah, depois da paliçada não tem nada. Depois da paliçada é as próprias colinas, é o meio do nada, pedras e, pedras e gente esquisita e erva daninha. Eu acho que alguém passou por aqui. Vocês vão no quarto pra saber o que aconteceu com ele? Tem alguma coisa que eu possa, ajudar a senhora aqui na cozinha enquanto eles vão lá em cima? Acho que você tá um pouco, né? Eu quero comida. É um pecado. Não perguntei pra vocês, tô perguntando pra moça. Achei que você trabalhava aqui. Do lugar. E aí eu olho pros outros. Se temos uma pista, não devemos perder tempo. Há um crime em andamento. A busca pelo conhecimento deve ser céleri. cada instante que passamos aqui sem correr atrás deste criminoso, há um instante a mais que ele foge das garras da justiça. Acredito que os habitantes deste forte sejam devotos de Calmir. devemos honrá-lo enquanto estamos aqui e levar este homem a cumprir os crimes que cometeu. Quando tu fala devotos de Calmir, tu nota, não precisa nem fazer a intuição, tu nota duas reações. Aquela moça bem impertigada, sabe, tipo, é quase como se ela ouvisse um, sei lá, um nome familiar, sabe, tipo, parece que se infla. E um dos caras... São dois, então. O que foi acusado de roubo, esse, né? Que falou que tava dormindo. Imagina. Ah, eu digo assim, devemos ir o mais rápido possível. E eu dou um passo, assim. Eu falo assim, eu concordo, mas antes da gente seguir, talvez ele tenha deixado alguma coisa no quarto dele que indique um caminho. E isso pode facilitar o rastro. A Belinda, olha assim, kiki, não é? Olha, obrigada, querida. Eu não preciso de nada na cozinha, mas se você conseguiu achar pistas, preciso que você, preciso que me ajudem a achar esse inútil. Ela olha assim, Tibar vai recompensá-los e eu também. Tudo na vida é uma troca, tudo é uma transação. Ele fez uma compra bem grande e ele vai receber o que ele comprou. Pode deixar que a gente vai encontrar ele. Não se preocupe com isso. E Hextor, ela olha pra ti e ela também chama pelo nome. Ela parece ser muito boa em, sabe, pegar o nome das pessoas e são falados uma vez lá. Hextor, né? Venha, venha, venha. Eu vou levá-lo. Vou levá-lo. Eu olho pra Kiki e falo assim, você, vem junto. Eu vou querer ir junto, mas antes de ir, eu quero ver se tem algum sinal de arrombamento nessa porta. Já tô te segurando pelas patinhas já. Meu Deus. Virei pet. Virei o papagaio, cara. Virei o papagaio. Amarrou no canto pelo barbante. Por o agai, ó. Desculpa, Ela, o que é que tu queria? Vê se tem sinal de arrombamento na porta. Pode fazer uma percepção ou uma intrativação. Deixa eu ver qual que é menos baixo. clica aí. Eu acho. O Rovinho tá meio preguiçoso, eu acho. Caralho, é o dia do 10? É o dia do 10. É porque esse jogo é 10. Ah, saiu duas vezes, mano. Aham. Tá, seguinte. Ficou maior, então. Tu não anota nada. Eu fico com vergonha. Tu olha, assim, tipo, tu voeja pela fechadura, pelo batente. Tu não vê nenhum sinal de arrombamento. Eu falo com o Rex. Oh, qual que é o seu nome? Rextor. Oh, Rextor. Prazer. Tá. Fiqui, né? Isso. Assim, eu vi que você chegou aqui antes. Eu vi que você tem bons olhos. Eu vi que você tem bons olhos. Isso, então. Eu acho que, então, porque eu tenho bons olhos, talvez seja mais inteligente que eu vá na frente. Mas, se você quiser ir na frente, sem nenhum problema, até porque, né, você é maior aí, seria até bem útil. Na verdade, não faz diferença, não sei onde é o quarto, ela que tá levando, eu aponto pra baixinho. Não, mas eu não vou pro quarto, eu vou pro rastro. Eu acho que a gente vai acabar perdendo um tempo por aqui. então, eu acho que poucos minutos vão fazer diferença, né? Eu acho que sim, o rastro a gente já tem, ou já consigo, talvez, seguir a partir dali. Mas eu acho que, talvez, se a gente souber alguma informação, ele, pelo jeito, é descuidado. Ele pode ter deixado alguma coisa no quarto, alguma anotação, algum papel, que pode guiar a gente pra achar o caminho certo, pode ajudar a gente. Como você tem bons olhos, talvez você possa me ajudar a ter alguma resposta que talvez ele tenha deixado aqui, já que ele saiu com pressa. Eu olho pra fora, assim, em direção que a Kiki apontou, olho pra dentro, pro quarto, fico... Aí eu olho pra eles, principalmente pro Hextor, se há algo a ser descoberto nesse quarto, é meu dever tentar descobrir. Vamos. Acho que a gente tá perdendo tempo, vamos rápido, essa discussão meio que não... Eu abro a porta do quarto, por favor. Com licença. Toda discussão leva a alguma coisa? O debate nos faz... Vem. Eu baixo a cabeça assim. Depois eu falo. Vocês vão... Passam, tipo, é um minuto pra chegar, assim, tipo, é só subir uma escada. Façam todos um teste de percepção, mas eu já adianto que não é nada importante, é só pra ouvir uma descrição. É só pra definir o nosso destino, se a gente vive um... É isso. Vou rolar aqui, hein? Porra! Já acertou. Vamos enrolar. Ah, o Leonel diz, não é nada importante, aí todo mundo fala bem. Caralho, 17, 19... Eu vou atacar ele, mas nada sério. Agora você arranja aí uma coisa séria pra botar, porque... De brincadeirinha aqui. Então, seguinte, era só pra definir quem é que ia... Só pra deixar claro que eu fui maior, tá? Só pra... Sim, todos vocês veem isso, porque não tá escondido. Era só pra ver quem é que ia chamar atenção. E o Hexter? Hexter, tu... Acostumado, né, a procurar coisas em ambientes fechados, tu vê que aqui, nessa taverna, apesar de ser no meio do nada, tem, além de tudo que eu descrevi, tem um quadro, assim, um retângulo de madeira colocado na parede. Tudo aqui é muito novo, né, não foi usado, então ainda não tá esburacado, as mesas não estão marcadas por faca. Isso aqui também tem três pergaminhos pregados e são os únicos pregos, né, as únicas marcas que tem ali nesse quadro quase intacto. São três pergaminhos. E pra todos vocês parece tipo como se fosse um quadro de aviso. Vocês veem isso quando estão passando pelo pelo Salão Comunal, sobem a escada, a Belinda leva vocês pro quarto mais dos fundos, que na verdade, assim, seria tipo um depósito do segundo andar, sabe, o lugar onde se botaria vassoura, balde, esse tipo de coisa, mas foi convertido pra ser o quarto do do aprendiz. Ela abre a porta, aqui está uma cama desarrumada, de palha, né, um baú e uma pequena mesinha e nessa mesa tem um pergaminho. eu pego o pergaminho e dou pra Cátia, pra Kiki. Ok. Eu fico olhando, assim. Bum! Bola de fogo! Desinter o quê? Kiki. Agora, neste momento, você vai fazer um teste, por favor. Pode ser investigação, pode ser religião, se tu tiver. Aí é nu, hein? ou, ou, pode ser intuição pra ti é a mesma coisa, poderia ser intuição, mas no caso pra te ser investigação também. O que for maior pra ti, investigação ou religião? Investigação. Enquanto isso, eu vou rir sozinha olhando pra casa do Minotauro. coitado. Boa! Seguinte, era difícil, mas tu conseguiu. É a primeira vez que eu escuto isso na minha vida, Landa. Então, pra saber a dificuldade, era 20. Não era... Porra! Um laço gravado. Surra! Seguinte, as palavras que estão no pergaminho, tu consegue ler de boas, né? Dizem assim, hoje à noite, fala, estamos esperando se Varian não está. Na verdade, não. Não fala se Varian não vai esperar mais. Eu leio em voz alta. E o que te chama atenção é o seguinte, tem entre os devotos de Rinin, existe, existem algumas marcas. Devotos de qualquer deus mal visto ou marginalizado, eles têm que ser capazes de se comunicar uns com os outros. então vira como se diz uma segunda natureza, vira uma coisa instintiva por deixar pequenas pequenos sinais em todas as tuas comunicações que só poderiam ser interpretados por outro devoto. No caso, isso aqui, por que foi difícil para um personagem de primeiro nível? Porque eram detalhes, assim, por exemplo, o S, em vez de ser simplesmente uma cobrinha, ele está serifado, tem um rastrinho, um risquinho em cada ponto, sabe? Tem um, sei lá, um trema sobre o arco, porque aparece uma mancha. Tu reconhece isso como a maneira com que um devoto de Rinin escreve para ser reconhecido por outro? Tá. Eu leio a mensagem para todo mundo, observo a a reação de cada uma das pessoas quando elas escutam isso e pergunto, assim, pergunto para a Karen, que é a única pessoa que eu vi mentindo. Você pode chegar aqui? É porque, né, você parece também ser bem observadora. Tem uma coisa que eu quero te mostrar. Hum, eu vou voando lá do ladinho dela. Eu dou uma virada, assim, e aponto para ela. E aponto para ela o S. Aí eu falo assim, esquisito, né? Sim, sim, de veras esquisito. Essa pessoa parece que não sabia segurar direito a pena, né? Borrava tudo. Ah, ela faz um teste. Não é automático. Faz um teste, é a mesma coisa. Cristão, investigação ou religião. Tá. Caldela, quando for possível, eu vou dar um search no quarto, tá? Repete, por favor. Que era coisa de... É, Volta, eu só leio o conteúdo, não é isso? Sim, não. Leio o conteúdo. É, leio o conteúdo. Intuição, investigação ou religião? O que é, Caldela? Pra quem é isso? Pra... Pra ela. Pra cá. Ih, só vi um monte de borrão mesmo. Meus planos. Então, ah, ela não sabe disso, mas sim, seria algo que ela poderia reconhecer. Mas, é muito sutil. Sério, é muito sutil. Então, passou, passou batido por ti. Tá. Por enquanto, eu guardo a informação. Hextor, fala um teste de percepção pra nós. Claro. Deixa eu só escrever quanto que eu quero tirar. Enquanto o pessoal ou vê os pergaminhos ou investiga o quarto, eu quero discretamente... Doze total. Tá feia coisa. Quero discretamente fazer uma coisa. Eu quero fazer assim, dá uma... dá uma cheirada. Não fui eu. Eu quero ver se eu consigo pegar usando o meu focinho. Tá. Hextor, tu não acha nada de especial. Só isso mesmo. Um quarto desarrumado com o baú e a mensagem. Tá. Arius, pode fazer a tua percepção faro. Pode ser investigação? Pode. Vamos lá. Foi. Foi, foi, foi. Boa. Boa. Foi, não, foi bacana. Sim. Tu nota alguma coisa. Pode parecer tipo, bobo, mas não é. Um devoto de Tanató sabe que nenhuma informação é descartável. tu sente um cheiro que só vem quando tu usa um lampião até o fim. Todo óleo queima, não é reposto e queima o finalzinho, assim, tipo, fica quase um cheiro de fósforo pra comparar com o jogador, sabe? e isso te faz pensar uma coisa. Esse cara saiu daqui às pressas. Tipo, ele deixou um lampião no quarto dele aceso a noite inteira porque o lampião não teria queimado até o fim, né? E não, sabe, saiu meio atabalhoado, assim, sabe? Tipo, não, porque ele deixaria justamente uma marca no quarto dele de algo se ele ia fugir, sabe? Não faz sentido. Pode ser que ele simplesmente seja tosco, pode ser que esteja planejando algo, tu não sabe. Eu acho que a gente tem que... Tem alguma coisa bochando que você é servo de tornador? Você devolta? Eu? É. Aparente? Na verdade, tem um símbolo sagrado, mas não é muito ostensivo, assim, por exemplo, um mistério. Um mistério. Deu uma travada aí, cara. Deu uma travada aí, cara. Eu disse, eu uso o medalhão, mas debaixo da túnica. Ah, então... É o tipo de coisa que em algum momento vocês vão acabar vendo. Sim. Beleza. Cara, eu falo assim, bom, não tem mais nada que a gente pode fazer, então vamos investigar, vamos rastrear. Rápido, claramente... Claramente existia pressa, existia descuido, e quanto mais a gente demorar pra chegar lá, maior a chance disso sumir, ou das pessoas que estavam esperando ele irem embora também. Então, assim... Eu nem faço isso, né? Nem tem relógio no frente. O relógio do sol, o relógio do sol. O relógio do sol. O relógio do sol. O relógio do sol. O Leonel, vou falar isso, vamos logo, vamos, e vou ir ficando pra trás. Bem, a gente só tem uma trilha pra seguir, não é vocês que tinham achado, é melhor vocês guiarem a gente, então. Eu já tô... Eu paro na cozinha, pego umas frutas, alguma coisa que tem. Hashtag partiu. Me dê pra encher assim a bolsa. Eu pago. Vai roubar a mulher? Ah, sim, tá. Na volta. Que isso? Roubar a mulher? Não, não. Ela não falou que tem que merecer as coisas? Eu tô merecendo antecipadamente. Eu não sei nada ainda. Merecer antecipada. Merecer antecipadamente, óbvio. Tá certo. Ayla, tu vai ficar pra trás? Eu vou ficar pra trás que eu quero falar uma última coisinha com a Rine. Ela, a Belinda, tipo, tá ali, sabe, vendo o pessoal sair, fica ali com ela. Vou falar pra ela assim. Belinda, escuta, eu percebo que você tem um problema com esse seu assistente, o Bartram, mas não é seu único problema, né? Pelo visto, você também tem um problema com essa tal guilda dos mineradores, mas assim, se é metal arco-íris que você quer, talvez eu consiga algo pra você de forma totalmente legítima. O que você acha? ela olha pra ti assim, é uma chance muito, 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 muito baixa pra ela notar algo. Assim, é poucos, poucos valores. Ela comeia sua pilha aí. Não, nem perto. ela olha pra ti e fala eu estou acostumada a pessoas conseguirem coisas de meios totalmente legais. Ela olha e vê que não está o Ignis, não está o Sargento Morgan, não está aquela moça que é a Moira, vocês vão descobrir depois o nome dela, quando os meios totalmente ilegais são só ilegais pra desgraçados, então, meios totalmente legais, meios totalmente ilegais, qual é a diferença? O que ela está querendo dizer é a lei da guilda dessa tal guilda dos minadouros de Uvalin não, assim, é uma lei injusta, não vale pra ela. Pessoas, enquanto vocês partem direção do rastro de Bar Transonar, a gente vai fazer uma pausa, então, por favor, produção, põe aí uma pausinha pra gente fazer tudo o que precisar. Obrigado. E a última coisa é que a Belinda fala, traga minha cabeça de Bar Transonar. Não, peraí, calma. Peraí, calma, não é assim. Não, não que é cabeça, é só porque, tipo, tem que dizer o nome da transonar. vai ser então, pessoal. Junto com o corpo. Não precisa estar vivo, mas pode estar junto. Junto com o corpo. Uma pausa então, pessoal. Cinco minutos. Pausou? Voltamos, voltamos. Eu quero ser cancelado pela Catilsa mais uma vez. A vida da Catilsa é me cancelar. É verdade, é muito trabalhoso pra mim. Não, é que o problema é que essa semana tu tá totalmente fora de controle, Rex. Não tô, eu tô falando verdade. Não, tu tá, assim, tu tá pior do que o normal. Tem como mudar o meu enquadramento aí, produção, porque eu tenho que chegar muito pra trás pra ficar pior do que o normal. Senão eu fico pra cá. Isso não deu tipo aqui. Então, vamos voltar para a nossa aventura Fim dos Tempos, campanha de Tormenta 20. Primeiro episódio, traga a minha cabeça de Barton Zonar, mas antes disso, uma mensagem dos nossos patrocinadores. Na verdade, uma mensagem da Karen. Oi! Pessoal, só lembrando pra todo mundo quem tá chegando agora ou quem é das antigas, que nós estamos jogando Tormenta 20. Tormenta 20 foi o maior financiamento de todos os tempos, a coisa mais maravilhosa do universo. Já estamos imprimindo os livros, tem muitas novidades nas redes sociais da Jumbo. E, olha só, ele já está disponível à venda pra quem não é apoiador. Então, entrem lá em jumbooditorio.com.br e garanto o seu. Nós temos versão digital, temos versão física, que vem com a digital junto, e tem versão luxo, que vem com a ca... Isso aqui é uma caixa, tá? Vem com... A Karen quase cabe dentro da caixa. E a personagem dela caberia. A personagem, com certeza. Sim, sobraria espaço ainda pra mais duas. É, a Barbie, né? Caberia com certeza. E quem comprar pelo site vai receber depois os apoiadores, né? Pra ser justo com quem apoiou no financiamento. só que a versão digital vai imediatamente pra você e você já sai julgando. Isso aí, você pode procurar personagens desde já. O pessoal da produção vai colocar o link aí no chat pra vocês. O pessoal da produção é o nosso querido JTM Trevisan, né? Um dos autores tormento também. Então, aqui, durante essa sessão, ele, como não tem personagem, o nome dele é JTM Produção. Em Salvador, tem uma empresa chamada JTM Produções, eu trabalhei lá. Então, cara, é profeta. É dele. Então, pessoas, vocês deixaram o forte cabeça de martelo pela primeira vez. Não importa se vocês escalaram aquela pequena escadinha de caixotes que o Bartram deve ter preparado, que a investigação de vocês revelou. Pois é, pro Arius, é uma coisa muito complicada. A Arius, tu deu a volta saindo pelo portão principal e isso aqui por onde ele saiu é os fundos do forte. Fundos, né? que seria o forte cabeça de martelo. O forte cabeça de martelo, pensa tipo um forte apache. Ele tem uma paliçada de toras, como eu falei, mais ou menos quadrada, né? Tem um pouco irregular, assim. Tem quatro torres de vigilância, também de madeira, não muito alto, não muito altos. Um portão não é uma coisa, um lugar feito pra receber muitas, sei lá, carroças, muitas caravanas, então é só um portão mesmo que é a única entrada e saída. Tu vai passando, atravessando todo o forte, Arius, e tu vê, assim, tu já experimentou isso nas regiões, quando tu era um tribuno, quando todos os dias os soldados, os soldados táuricos montavam uma espécie de forte com uma paliçada e botavam suas tendas e para destruir isso na manhã seguinte, para poderem dormir confortáveis e marcharem bem no dia seguinte e não deixarem nada pro inimigo. Óbvio que isso aqui é uma coisa muito mais elaborada do que um forte erigido numa, do que uma fortificação erigida numa noite, mas essa sensação de isso aqui é um negócio vazio que nunca foi usado, vazio com gente, com construção, mas que não tem, não é vivido, sabe, não tem história e nunca foi usado, é muito familiar para ti. Só que tu nunca tinha estado num lugar assim que tivesse um ou dois anos de idade. É tipo, sei lá, uma coisa que tu comprou e não tirou da caixa, sabe, a sensação é essa, já tem uma poeira, mas tá tudo novinho, assim, no que tu vai atravessando o forte, tu cruza com os últimos soldados que vocês ainda não tinham visto. Tem mais três, são oito soldados ao todo, é só isso, e mais o sargento, né? um desses soldados é um cara assim, é meio estranho de dizer isso, mas é tipo um cara mediano, genérico, sabe, uma pessoa que não atrairia o teu olhar duas vezes numa rua. se tu quiser, tu pode fazer um teste de percepção ou de conhecimento para obter uma mini informação. Qual é o conhecimento aí? Conhecimento era o mais legal, na verdade, então um 15 é suficiente. Tu nota que ele tem uma semelhança familiar com o sargento Morgan. tipo, é difícil ver porque o sargento é barba, tapa-olho, cicatriz, tipo, nariz quebrado, ele mal tem rosto, mas o, mesmo assim, tu nota, tu sabe, com o teu conhecimento, tu sabe identificar, tipo, formato, tipo, formato creme. Uma, outra soldada que está apoiada, assim, tudo curioso, assim, e uma última que tu vê, assim, ela é menor que os outros, assim, tipo, também baixinha, com o cabelo, cabelo encaracolado preso. Parece o uniforme fica meio torto nela, assim, meio folgado e não bem colocado. Ela vai andando, assim, até a, até a taverna, até a metais, ela tropeça no meio do caminho. E o, essa que está, que está apoiada, assim, ela está, ou, ou, para ti, assim, ou, você aí? Eu me viro para ela. Infelizmente, não posso atendê-la. Não vê? Estou com pressa. É um crime em andamento. Oh, é verdade, é verdade que o Barton afanou todas as coisas da Abelinda? Sim, acreditamos nisso. Não devemos, porém, tomar conclusões precipitadas. o caminho do conhecimento é cheio de idas e vindas. No momento, estamos indo. Quer dizer, os outros já foram. Eu, estou tentando. Ela olha assim, ah, não podendo tomar conclusões precipitadas. Ah, aquele ali, os esporas, eu tinha certeza. Vou só olhar para a cara dele, você via. Praticamente, quer saber o que aquele cara é? Se eu não soubesse, eu diria que ele é de Calístia. Eu não falo isso normalmente, porque, né, é muito, é muito ofensivo. Mas, eu quase poderia dizer que aquele cara é de Calístia. Eu sei alguma coisa do que ela está falando. Cara, se tu é treinado em conhecimento, tu sabe, tipo, não precisa nem fazer o teste. Calístia era um reino até poucos anos atrás. Ele foi anexado pelas repúblicas livres de Sambúrdia. E era um reino, é um reino, é uma região muito irrigada, muito, muito fluvial. E tem uma rixa histórica com o reino de Namalcá, que é um reino de planícies e ginetes, né, de pessoas dando valores muitos cavalos e andam muito a cavalo. Inclusive, essa, né, ele usa esporas é porque o pessoal de Namalcá não usa. Então, eles respeitam muitos cavalos para usar esporas. Então, tipo, usar esporas para ele é a marca de um cara, uma pessoa covarde, tipo, que fica machucando quem confia nela. Eu ergo o dedo. Não julgue uma pessoa por onde ela vem. Foi o que Mestre Luriel sempre me disse. E eu, tipo, parei para falar com ela, olho na direção do caminho. Preciso ir. Mas continuaremos o debate mais tarde. Tu vai saindo e tu vê, assim, isso tu não precisa ter essa percepção porque é muito na cara, assim. Tu vai saindo, tu vê que aquela outra soldada que estava mais desengonçadinha, assim, ela, tu vai passando e ela vai assim. Te acompanha com um olhar meio fascinado, assim, e ela vai andando, tipo, olhando para ver que bate, assim, no negócio e... E sai, assim. É, eu olho para ela, assim, estar curiosa com algo, a curiosidade, a fagulha da mente. Não, preciso ir. Eu faço assim e vou caminhando. Ela vai saindo, assim, depois, depois, precisamos, precisamos debater. Você tem algum livro? Tu sabe. Ah, ele fica até meio corado, assim, se apaixonou já. Eu vou chamar o Ário de Dilma. Tu disse que ela era menor, né? Mas é uma humana, só é menor. É uma humana, mas ela é baixinha. Ó, ela tá, eu botei ela aqui, ela, essa miniatura tá com os olhos vermelhos, mas não é, só que ela não dormiu bem e daí o olho tá meio, meio vermelhinho, assim, não é nada de especial. Daí, essa aqui é a que falou contigo. e o outro... É na mal caniana. Na mal caniana. Isso. E o... Esse aqui é o que é parecido com o Sargento Marga. Mas, enfim, tu dá a volta e todos vocês se encontram. Resto do grupo que... Vocês pularam a paliçada? Sim. Pulamos a paliçada. Já continuou o rastro, né? Bem, no caso, os dois aí que tem o rastro, que seguiram o rastro. E, Cátia, você tá mutada. Ah, é? Eu ia perguntar o que é essa expressão do Lão, né? O que ele fez quando a gente disse que pulou. Ah, não. É uma expressão de... alegria. Porque, já que vocês pularam, vocês podem fazer um teste de... Pode ser investigação, pode ser percepção ou pode ser sobrevivência. É bem liberal. Investigação... Percepção ou sobrevivência. Tá, vamos para a percepção. Caramba! Tá feia a coisa. Nossa! Eu gastei o meu 20 antes de começar o jogo. Peraí. Falei pra você. O Rexor foi bem. Caralho, eu meti um 20, é isso mesmo? É, somou 20. Somou 20. Seguinte. Kiki, tu fica pensando. Embora vocês estejam caçando, perseguindo um ladrão, alguém acusado de roubo e que recebeu uma mensagem de algum devoto de Rinin, a tua cabeça está lá atrás. A tua cabeça está na taverna. Tu mantém... Cara, tu fica pensando o que que poderia ter acontecido do que será que a Belinda precisa? Ela é uma pessoa tão parecida com as pessoas que te protegeram, que foram à tua família, que estão à tua família. E tu não deixa de pensar numa coisa. O que aconteceu com ela de cara que ela que ela acolheu ser roubar ela é mais do que roubar. Isso é uma traição muito, muito grande mesmo. Porque tu fica pensando e se fosse tu que tivesse feito isso? Já te chamaram também de coisas horríveis, sabe? E tu teve uma pessoa que numa taverna te deu um lar. E se tu tivesse feito isso? Tu te distrai nesses pensamentos? Consumida pelo ódio. Consumida. E essa postura daqui que é tão marcante, ela fica olhando pra trás, que inclusive acaba distraindo o Hextor. Então teu sucesso é anulado. O meu? Sim. Por quê? Porque eu tô assim, ó. Mas eu tirei 20 também. desgraçado. A falha dela no meu sucesso. É, o natural é a realidade do natural, sabe? Nossa, ele tira um natural e somou 20. Não, o natural aqui. Aqui que tirou natural. tá bom, tá bom, tá bom. Tirei um e sou meio 8. Isso aqui, isso tem alguma coisa, só pra atender, Leonel, isso tem alguma coisa a ver com o conceito do mundo? É alguma coisa de... É, assim, é... O poder dela que me prejudica? Não, é o poder do Leonel. É o poder do dado. É meio, é meio regra de tormenta e meio regra da casa. Então explica, qual é o... Que é o seguinte, uma... Uma falha, uma falha, um natural vai dar alguma pequena penalidade. Entendi. No caso, tipo, claro, esse papo de, né, ela teve uma lembrança, coisa e tal, é só um roleplayzinho. Mas a questão é, como ela tirou um natural, não só ela falhou, como ela contaminou os outros um pouquinho. Entendi. O meu 20 também foi embora? Ou o meu... Não, eu tenho 20 por sorte. Assim, um natural só tira um sucesso. Um sucesso, entendi. Não vai tirar dois. Mas, cara, então eu vou pegar o roleplay daí. Eu vejo que eu tava prestando atenção em alguma coisa, aí eu olho pra ela, vejo que ela meio que tá andando numa outra direção, assim, aí eu meio que me distraio, vou até ela, assim, cutu com o ombro dela, assim, sabe? Tá tudo bem? Ah, não, é porque tô pensando em outra coisa aqui. Que ódio, né? Esse desgraçado fez isso. Tu viu a cara dela? Tadinha, fez o melhor por ele. Ela foi boba. Ela foi meio trouxa. Você vai fazer uma coisa por mim, porque, infelizmente, eu também não sou tão capaz, assim, de fazer coisas terríveis, mas você vai me fazer esse favor. Depois eu... Mas você sabe que foi culpa dela, né? Tá todo mundo escutando isso, Lana? Culpa dela? Foi culpa dela. Eu tô escutando, tô achando o máximo. Não tire conclusões precipitadas. Eu tô pensando se eu tenho algumas flechas em forma de coraçãozinho pra atacar nesses dois. vocês sabem que ela foi sem saber o que aconteceu. É culpa dela, só você está culpando a vítima. Não, olha só, ela confiou num cara que ela sabia que era ruim desde o começo. E isso é uma virtude, a maior de todas as virtudes. Como sempre. Não, você é trotice. Não, não disse que daram a segunda chance àqueles que merecem. O Minotauri é tornado na tarde. Que não tivesse segundas chances. Olha só, o Mármore. Do inferno, inclusive, tá? Quero só dizer. Você, eu ainda tô tentando entender você. Calma, vamos chegar lá. É muito simples. Me entender é como entender a vida. Ela não deve ser tirada e as pessoas merecem sempre persistir. Aonde um pedaço de metal significa isso? O pedaço de metal que você me vê por fora. A chama que arde dentro de mim é meu verdadeiro ser. Paixão? Não. redenção. Ó, eu vou falar uma coisa aqui pra você agora. Que é importante, tá? Pra mim ou pra ele? Ser trouxa pra você. Ah. Ser trouxa é escolher ficar sozinho e deixar pra trás as pessoas que te acolheram. Isso é ser trouxa. Nós não sabemos o que ele fez. Por mais que ele seja errado, por mais que ela não pudesse confiar nele, ela ter acolhido ele foi uma coisa muito importante porque muitas vezes o que falam de você é só a impressão que o mundo tem sobre você, mas às vezes você faz isso também por outras circunstâncias. O mundo não tá nem aí pra você. O mundo só tá berrando o teu nome e torcendo pra que você viva ou morra. Fora isso. Eu vou dizer uma coisa. Se você é o mundo, eu vou mostrar pra você se as pessoas não estão nem aí pra mim. Não, não. Eu posso estar chegando mais ou menos agora. Eu cheguei exatamente só pra ouvir as três frases de impacto, assim, sabe? Olha só, pra pessoas como eu não existem primaveras como vocês querem. É só o vento fresco antes da tormenta. Então... Não fala esse nome. Eita porra! Eita porra! Vocês... Cabelinho, cabelinho. Vocês... Vocês são os melhores companheiros de viagem que eu poderia querer? Então... Oi? Vamos continuar o debate. Um outro momento. Vamos continuar o debate pra gente conseguir. Eu posso associar essa fome de debate dele à Tana Tó? Cara, automático. Tu é penado em religião? Sou, sou penado em religião. É automático. O cara é paladino. Se ele não tem religião, ele tá muito errado, cara. Ele tá fazendo o que aqui, cara? Não, eu botei malandragem, cavaleagem... É furto, né? É furto. Ignis Kratz. Inclusive, o senhor tirou um 20. Nossa! Um 20 sujo, mas um 20. 20 sujo, 20 sujo. 20 sujo. Então, o que acontece é o seguinte, cara. Tu tava terminando de escalar aquela pequena escadinha de caixotes. Tu parou pra entrar nessa conversa? O Arius veio ali do outro lado da paliçada falando também. E quando tu diz, cara, quando tu começa a falar em... em se redenção, em segundas chances, em confiar em alguém mesmo sabendo que essa pessoa é ruim, por um acaso, ou talvez não, ou talvez... pelo... porque te ates, te guiou, o teu olhar passa pela paliçada e tu vê que numa daquelas... daquelas pontas, sabe? Das toras. Sim. Claro, não é tipo ultra-fiado, mas é... é uma farga. Tu vê que uma daquelas tá bem suja de sangue. Assim, bem suja. Tipo, alguém se cortou feio aqui. e tu olha pra baixo, pro outro lado, e tu vê que o sangue tá no chão também, tipo, uma manchinha, assim, né, na terra e na grama. E daí, claro, vocês precisam continuar o rastro pra ver se se continuou por ali. mas tu acha que uma pessoa que se machucou assim é o tipo de machucado que faria alguém desistir. Sabe? Tipo, não é normal continuar uma viagem estando machucado assim. Eu paro meio que não dá pra ajoelhar porque minha perna é ao contrário, né, de ajo. deu aquela arqueada pra baixo assim, olha, falou. Mais uma prova que a nossa discussão tinha um sentido. Olha esse sangue na baliçada. É bem provável que Bartram ou quem quer que tenha roubado esses itens tenha se machucado feio aqui. Dinheiro não é o tipo de coisa que leva as pessoas à frente numa situação assim. Algo a mais motivava ele. Talvez forçado, talvez uma chantagem. Ou talvez ele seja desastrado só. Sim, mas um ferimento como esse impede pessoas de andarem. Uma pessoa não levaria. Olha o resto, não há como ajudar uma pessoa por não conseguir passar por tal desafio. Aponte pra baliçada assim. Três metros alturas. Assim, para simplificar, essa quantidade de sangue com certeza morreram três pessoas aqui. Não, foi uma só. Eu consigo identificar a cura. É claro que ele foi coagido a estar aqui. É só a gente lembrar da carta e também, a gente acabou de sair de um quarto super bagunçado, ele deixou rastros. Exatamente. Ele não planejou isso aqui, ou se ele planejou ele é mais burro do que... Enfim. Mais burro que ela. Eu ia citar outra pessoa. Que confiou nele, porque ele é safado desde o começo. O debate reinicia. As pessoas são ruins, elas vão dormir na ruim, elas vão... É sempre. Fico no chão na minha frente, assim, e nessa hora que eu fico o escudo no chão, o fogo que está em meu olho começa a crescer mais, muito forte, eu vou usar o orgulho do meu dom da profecia de teatris. E eu quero perguntar se... Tem que ser genérico, né, a pergunta? Eu não lembro exatamente do texto da magia, velho. Se não me engano, eu faço uma pergunta, ela tem que ser respondida com alguma palavra, tipo, ah, sucesso... É qualquer pergunta que possa ser respondida meio que com sim ou não. Sim. É meio que essa pegada. Tu não pode perguntar quem é o criminoso, mas tu pode perguntar se o criminoso é fulano. É, dá pra perguntar alguma coisa do jeito a motivação do Bartram, se ele é o culpado sobre isso, algo desse gênero? Ó, vamos ver aqui. Algúrio, Algúrio, né? Se tem magia, existe uma ação que você tomará em breve, terá resultados bons ou ruins. mestre rola em segredo, tá 2x6, a magia funciona, blá blá. Mas você pergunta sobre um evento que computará até um dia no futuro. É, fala outra coisa. É, tu pode perguntar basicamente sobre uma, sobre uma ação tua, né? Pra isso, sabe, pra descobrir motivação. Então, eu quero saber sobre a nossa perseguição. A nossa perseguição a Bartram como um modo de punição será justa ou será, entendeu? Ou será confusa? E aí, eu cravo o escudo e ergo as chamas elementais dentro de mim. Aí, eu faço isso. Cara, eu nunca vi isso e eu automaticamente eu entro em posição de briga. Tu acha que é uma coisa agressiva, cara? É, porque a gente tava tendo a discussão, de repente o cara pega o escudo. Mas eu viro de costas pra vocês, tá ligado? Eu viro de costas pra vocês e cravo pro céu, sabe? Só pra simplificar a cena, tudo isso tá acontecendo já fora do forte. Vocês todos saíram. Então, aqui, ó, era pra eu rolar um DC em segredo, mas vou rolar na frente de todo mundo. Eu não vou nem olhar. Aí, deu certo, deu certo, deu certo, deu certo. Deu certo? Deu certo, deu certo. Seguinte, Ignis, tu crava o teu escudo, o fogo dentro de ti arde mais forte e tu ouve a voz de teatis. ouvir, na verdade, é só a forma como tu consegue expressar esse sentimento. Porque é como se ao mesmo tempo um conselho e a maior amizade que tu já sentiu na vida e uma relação familiar viessem ao mesmo tempo. Tu te sente inflado pela presença de teatis, quase conseguindo ouvir um guincho de uma ave de rapina. E tu sabe o seguinte, tu perguntou sobre a justiça da perseguição de vocês e a resposta é não é sim, é definitivamente sim. Tu não te sente só validado nessa missão, tu te sente impelido. É como se fosse uma coisa muito a ver com o teu patrono e também muito importante. Quando a pergunta inclusive que eu faço soa também como um piado, sabe? Soa como um rasante de águia, faço esse barulho, depois eu, assim que eu recebo a resposta, eu tiro o escudo, encaixo no braço esquerdo, só olho para trás e falo vamos e já saio andando. Ah, eu achei o máximo, eu vou seguir bem de pertinho e já vou perguntando ah, o que é esse fogo aí? Eu achei sensacional. É essência de chance. Todo tímido, todo bobo. Foi legal, né? São dois pontos de poder, não é isso? São, são dois, né, de mana? É porque é de seguro círculo, então... Tá. Seguinte, pessoas, a perseguição, né, você seguindo o rastro dele, continua sendo forte e a... pelas colinas, como eu falei, é uma região muito escarpada. Agora, amanhã já não tá mais tão no início, já é, sei, umas oito horas, talvez, assim, então já começa a ter um pouco mais de calor, o sol já oferece um pouco mais de conforto, as pedras ainda estão um pouco úmidas da noite, né, mas é mais tranquilo de andar. Mesmo assim, vocês pensam que pra aqueles de vocês que andam, que não são a Ayla, é muito diferente de andar do que nós, pessoas do século XXI, estamos acostumados. Não tem superfície plana, sabe, vocês sempre precisam estar achando um lugar pra botar o pé, é sempre irregular, vocês sempre estão descendo um pouquinho, subindo um pouquinho, muito... Oi? Oi, Linda. Só quem foi sabe. E Ouro Preto eu poderia reconhecer, tipo, mas o Olinda... Sabe, não tem linha reta também. Tipo, sempre tem que dar uma desviada de um pedregulho muito grande ou de um lugar onde tem umas pedrinhas muito soltas, mas enfim. Assim, Leonel, durante esse percurso que a gente está seguindo ele e dando uma olhada no rastro e tudo mais, assim, é nítido ainda, assim, o sangue, se ele parou pra fazer curativo no meio do caminho, se ele improvisou uma tala, se ele acendeu a lareira, sabe, se ele dormiu, a gente consegue meio que mapear esse caminho que ele fez? Cara, é o seguinte, esse rastreio vai ser um teste estendido, aberto de sobrevivência. O que significa isso? Vocês, como grupo, precisam fazer um teste de... A perícia principal é sobrevivência, mas pode ter outras, né? Vocês, cada um faz um teste de uma perícia diferente. Eu posso prestar auxílio ao invés de fazer teste? Eu posso prestar auxílio ao invés de fazer teste que meus testes de só aplicaria. eu prefiro dar o correto. Eu posso prestar auxílio. Para vocês entenderem, isso é... Vocês podem usar qualquer, literalmente, qualquer perícia desde que vocês me apresentem um roleplay. Então, tipo assim, a perícia básica é sobrevivência. Está montado. Está montado. Só um pouquinho. O que significa que a sobrevivência pode ser repetida. As outras não podem. Então, você pode... Ah, pode sobrevivência. Pode percepção. Pode intuição para entender o que o cara está pensando. Pode. Sabe? Isso foi só um teste. Eu cliquei sem querer. Horrível. Rexter, está mutado. Pode falar. Está mutado, Rex. Está mutado. Rex. Você está mutado. Está mutado, meu amigo. Opa. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou tentar pegar esse teu gancho para puxar o roleplay. Eu vou fazer o seguinte. Bom, é... O caminho é esse. É a princípio. Aí, eu olho para o Taurin e falo assim. Bom, você é bom com faro, né? Então, talvez você possa conseguir sentir o cheiro de sangue. que você, pelo visto, consegue olhar bem os arredores. Ver o que você consegue ver de diferente. Padinha, mais alto você conseguir voar. Ver o que você consegue ver de cima. e você, sei lá, pegar fogo. O que é isso? Isso. Reflete com o escudo. Sei lá. Eu não sei o que você pode fazer, cara. Eu vou prestar auxílio a vocês que têm opções muito melhores do que as minhas nesse tipo de situação. Tá bom. Eu acho que se a gente fizer isso junto, a gente consegue chegar rápido lá. Beleza. Assim, eu não estou muito inclinada a seguir a ordem do cara que acredita que eu estou daqui. Não estou muito inclinada a seguir ordens do cara que acreditou que eu sou daqui. E nem gastar PM, porque para voar mais alto eu tenho que gastar PM. Eu te taco. Eu te taco e ela vai cair depois. Seguro. Você não precisa mais vergonha. A lesão, a lesão, ela batendo. De repente, isso ficou muito interessante. Viu? Eu vi que lá na instalagem e a Kiki foi a que conseguiu melhor identificar as paradas. Então, eu cheguei perto dela e falei me fale o que você precisa que eu te auxilie para eu poder fazer com que você rastreie melhor a situação. Eu vou começar a olhar os arredores e pensar o que é que poderia ter acontecido se eu estivesse no lugar dele. Para que lado eu acho que cairia, principalmente se eu estivesse carregando um saco pesado. E aí, para isso, eu vou rolar investigação. Beleza. Quantos testes são, bem lembrado, eu não falei, são, você precisa de três sucessos antes de três falhas. Tá. Cada falha tem um efeito. Tipo, uma falha, duas falhas, ou três falhas tem um pequeno efeito. Tá. Energias positivas, então. Quanto a... Oi? Oi? A Cátia, tem quanto a mais para o meu auxílio? Dois? Tu precisa rolar também. Auxílio? Para ver se tu consegue, se tu consegue... Não precisa ser com a mesma perícia, mas para ver se tu consegue auxiliar. Tá. Então, é só, cara, só dar um roleplay, assim, tipo, ah, sabe, vai... Eu tô falando mais alto, assim, olha, eu acho que ele veio por aqui, fez isso... Pedir tinhas para ela, para onde ela não está olhando, eu tô olhando para dizer, e é isso aqui, sabe, e essa parte aqui, será que poderia complementar? Para onde ela não olha, eu olho, sabe, para as minúcias dela não passarem. Rolo o que aqui? Deixa eu ver aí. Cadê minha ficha, meu Deus do céu? Ih, rapaz. Tá aqui, na direita, cara. Pronto, pronto. Percepção, é isso? Pode ser percepção, pode ser intuição, meu, tu, tu, tu me diz. É, não rolou, infelizmente. É, nada de auxílio para você, gente. Ela ficou com 16, não é um bom resultado. aqui, vocês têm um sucesso. Seguinte, quando o Hexer... Só um pouquinho. O que que tu consegue com esse sucesso, além de um sucesso? Tu nota, porque tu tava pensando, o que que tu faria, se tivesse no lugar dele? a melhor resposta que tu consegue, seguindo esses rastros, né, tipo, investigando o que que, as marcas que ele deixou é, tu não estaria no lugar dele. Por quê? Porque este foi o ato de uma pessoa desesperada. Sabe? Tu teria que pensar assim, teria que voltar lá pro teu passado, pra pensar numa situação que tu tivesse tão frenética. Porque esse cara não fez um curativo, machucou lá em cima e não fez um curativo, segundo o que o Ignis tinha descoberto, né? E assim, tu acha ainda uma umas pedras que parece ter ficado um pedaço de tecido, assim, umas pedras meio mais, sabe, mais escarpadas, mais afiadas, ele deve ter caído e continuou. E tu te lembra que ele tá carregando um negócio muito pesado. Sabe? É tipo uma jornada de uma pessoa em desespero. Tá. Ayrus, tu ia falar um negócio. Quando o Hexter começa a distribuir ordens, eu olho pra ele, assim, meio que de igual pra igual nos olhos, como um líder nato, exatamente como eu deveria ser, mas não sou. Para vergonha de meu pai, o senador. Eu aprendi a confiar nas pessoas e não no nome que elas levam nem em quem são seus pais. Então, se você consegue fazer melhor, eu confio em você e não no seu pai. Isso é sábio. Eu acho que é mentira esse negócio aí que ele tá falando. Eu vou, na verdade, fazer exatamente o que o Hexter disse e vou tentar encontrar um rastro pelo olfato. Tá. Quero fazer uma investigaçãozinha. Investigação aqui que já fez. É verdade. Então, então, eu vou, eu vou, eu quero usar guerra para ver, porque a gente está num território perto de um forte, certo? Deve ter alguns caminhos mais cuidados pelos soldados. Tipo, perto de um forte, normalmente, eles cortam as árvores para não dar cobertura para invadores ou espiões, enfim, esse tipo de coisa. Então, eu quero tentar entender através do conhecimento que eu tenho de fortificações. Tipo, eu passei os últimos anos da minha vida dentro de uma. O que seria o caminho que alguém tomaria para sair daqui e ver se eu encontro algum rastro do Bertrand. Vai lá, pode fazer. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Arius. O Arius está com uma maldição, uma doença que existe no Rolvind, que é o pato. A maldição do pato. Seguinte, tu começa a tentar aplicar a lógica táurica a essa fuga do Bartram, mas tu te depara com dois problemas. O primeiro é, isso aqui é uma fortificação, mas é uma fortificação que não guarda nada. Na prática, isso aqui não está defendendo nada. Não tinha árvores por perto, eles não tiveram que cortar. Não tem nenhuma coisa de valor estratégico. e, principalmente, o Bartram não era um soldado. Então, assim, tu tenta aplicar o teu conhecimento, mas não. Olha pra eles. Tudo que sei. É que nada sei. Sim, vocês já gastaram algumas horas, já é manhã alta. Eu vou tentar o seguinte, Leonel, eu não sei se eu, nos casos aqui, eu rolo rastreio, que é o meu número mais baixo, ou se é a percepção pra tentar manter o rastro que eu já tinha conseguido antes, entendeu? O que você me diz? Cara, pode ser qualquer um dos dois. A estratégia desse tipo de teste é o seguinte, uma perícia que tu usa, tu queima. Ela não pode ser usada de novo. Então, por exemplo, dependendo do que os outros personagens que ainda não testaram tem ou não, tu tem que fazer a estratégia, sim, entendeu? Tá, Karen, sua percepção é alta? Não. sua sobrevivência é alta? Não tenho. Tá, então eu vou jogar percepção, que é o que eu tenho mais alta aqui. O Shabby não jogou ainda também. Eu dei auxílio pra cá, e não conseguiu. Sobrou a ela? 16. Consegue. Hextor, eu mantenho os teus olhos atentos, e tu vai tentando manter aquele rastro de início é difícil. E tu não sabe muito bem ver o porquê que é difícil, porque é um rastro que não faz sentido mesmo. Mas como tu vai notando o, sabe, o local onde ele largou a sacola, porque é muito pesado, faz um amassãozinho assim na terra, ou desloca algumas pedras, tu não acha uma coisa. Esse cara, ele saiu pela noite sem um lampião, sem uma tocha, e sem saber se virar no zero. É quase suicídio. Tá. Ele tu finalmente entende, sabe, por que que eu não tô conseguindo, é porque é uma pessoa que não sabe pra onde está indo. É a pessoa que tá tentando ir pra um lugar sem saber onde esse lugar tá. Ou ele sabe exatamente o local onde é, porque talvez ele não esteja sendo controlado. Eu olho pra eu olho pra um de vocês, assim, eu olho pro paladino, né, assim, você, você pode responder isso. Pelo que eu consegui ver aqui, o que eu consegui entender, esse cara se cortou. Qualquer pessoa em situação de combate teria se, no mínimo, teria dado um jeito de estancar o sangramento. Ele carrega um peso que é acima da força dele. Exato. E ele segue, assim, um caminho sem se preocupar com os obstáculos. E pelo que eu tô vendo aqui, parece que ele também não tá descansando. Aquele pergaminho, será que ele tem algum tipo de encantamento? Será que talvez ele foi hipnotizado ou possuído por alguma coisa? Porque não faz sentido ele estar tomando esse tipo de atitude, entendeu? Então, é o que você tá pensando somente sobre o lado sobrenatural. Eu concordo que isso pode acontecer, mas eu acho que essa é a menor das possibilidades. Eu acho que a possibilidade mais real é que ele esteja tomando esse tipo de atitude devido a algo mundano, algo daqui, uma ameaça, algo necessário. Ou tem alguém querido dele que foi, e ele tá sendo obrigado a fazer isso por coação. Eu não acho que ter, pode ser que sim, não podemos falar que existe ou não, mas eu acho que aqui, numa vila como aquela, com tão poucos recursos, um pergaminho mágico normalmente se esvai após a sua utilização, e mesmo assim, eu acho que o que tá fazendo ele seguir em frente é o desespero, e não uma mágica de algo do gênero. Eu acho que tem alguma coisa a ver com magia, e se tiver... Não sei. Eu não sei. Eu acho que você é cronicamente inclinado a desconfiar de todas as pessoas, acho que isso pode ser um problema. Sim, eu odeio magos, é só isso, eu odeio magos. Eu entendo o seu desprezo por magia arcana, realmente ela é muito traiçoeira. Vocês não sabem o que falam, vocês não sabem o que falam, magia arcana vai salvar vocês de vários problemas. Não, eu não acho ruim, eu acho que ela é traiçoeira, somente. Não, a magia comum é pior. Quando o Rex fala que odeia magos, tipo, eu tô trazendo aquela bolsa, né, com o meu equipamento, eu olho assim, tem uns pergaminhos pra fora, eu começo a empurrar a magia tem que servir o homem, o homem não tem que servir a magia. A magia corrompe. Esse é o bom. Acredite. Depende da magia, né? E depende da situação também. Claro, claro. Mas eu acredito que o que a gente tá trabalhando aqui é muito mais com algo psicológico, algo a ver com uma chantagem, eu acho que ele tá desesperado, eu acho que não é magia. Eu pego o pergaminho de novo, tu tem como falar, Lana, o que é de novo? Bom, eu, isso aí na verdade eu não sei as palavras exatas, mas não tem importância. Não, mas... É o seguinte, essa noite estamos esperando, se Varian não vai esperar mais. Varian tá morto, ele morreu no início de Legion, explodiu o Gul'dan. Quando a Kiki repete isso... Sabe esses nomes de cultura pop que eu não conheço, cara? Porra, é muito sacanagem. Tem alguma chance de eu reconhecer esse nome, esse Varian, ou pelo menos a origem, tipo se é um nome humano, um nome élfico, um nome do reinado, um nome de, enfim... Varian. Conhecimento. Vamos lá. Vamos lá, a gente tá confiando em você. Boa! Quase que roubei meus bonecos. Foi isso, cara. Vem pro Dourado. Vem pro Dourado. Muito bem. Arius, Gorgonius do Bitatius. Começa pra... Sá, cara. Se Varian. Se Varian. Tu automaticamente exclui todos os... os... os habitantes do Império, porque esse pergaminho parece estar falando desse tal de Sivarian como uma figura de autoridade. E... um nome, só um nome. Elfos. Tu começa a pensar Elfos, ok. Elfos. Pouca sílaba, pouco L, sabe? Não tem a musicalidade. Não, não é a formação. Pouco L. O nome é ápico assim. É verdade, sabe? O nome é ápico é tudo... Alabalabarublou. É. Sim. Alabalabarublou. Goblin, pouco... Ó, Goblin, pouco K. É, não tem nenhuma aposta. É, não ganha aposta. Não parece com nada que você tá tossindo, né? É, tipo, é isso, cara. Ah, não. Não tem nenhuma das raízes. Não tem in no final. Não tem nada. Tu para, tu começa... Não, não... Sabe, tu... tu começa a fazer esse jogo de eliminação como um exercício trivial para uma pessoa com uma educação como a tua. Quanto mais tu vai eliminando, mais tu vai ficando frustrado. E quanto... Só que depois passa um limiar que tu... Tu mais começa a te interessar. Tu começa a quebrar a cabeça. Não te ocorre nenhuma raça que tu já tenha conhecido que isso seja um nome típico. Talvez seja um nome atípico. Pode ser. Pode ser um humano da vila que o nome dele é... Blah. Sabe? Mas se tu for trabalhar com a hipótese mais provável, né? A mais simples, nenhuma raça produz esse nome naturalmente. Eu falo esse homem, esse Varian, mencionado no pergaminho. Seu nome é estranho. Talvez ele também seja. Quanto mais nos alongamos aqui, mais minha sede por conhecimento me impulsiona a continuar nessa busca. Vamos, companheiros. Eu acho que a gente não tem que ficar parado e a gente deve continuar mas ao mesmo tempo me ocorre uma coisa aqui. E se Varian não for uma pessoa? Pode ser uma organização, pode ser um lugar, pode ser uma ideia, pode ser uma coisa desse gênero. Assim, Leonel, com enganação que tem um pouco a ver com mãe, a malandragem, essas coisas assim, eu já posso ter ouvido falar? Quando ele fala pode ser uma organização, pode ser uma alguma coisa assim, talvez alguma guilda, algum grupo de pessoas. é uma boa ideia, na verdade. Deixa eu ver um negócio aqui. É uma boa ideia. Obrigado. Mas, deixa eu ver, não seria enganação, né? Mas seria assim, poderia ser ladinagem, entende? Entendi. Atuação ou não, né? Atuação não, atuação. Se fosse uma coisa a ver com teatro, poderia ser atuação. Mas como tu tá saindo pro lado da malandragem... Não é uma truque teatral, você não é Wolf Maia. Seria mais uma ladinagem, sim. Tá, ladinagem, tá. Isso aí tá longe pra mim. Dá pra falar perícias não treinadas? Tem perícias específicas tipo um D&D que tinha que usar instrumentos mágicos antes de sumir, que não podia usar? Dá, dá pra usar. Alguns usos são só treinados. Tá, beleza. Posso eu rolar a ladinagem pra isso? Pode, pode sim. Que ladrona! Poxa, que lindo! Lindo! Brinda! Lindo! 1-0! Chama a polícia! Papagaio da sorte, tô falando. Ailariana. Nossa! Tu... Olha! Tu... Para pra pensar se varia. Indo do que o Minotauro falou, tu acha, pra começar, tu acha que não pode ser uma organização. Não pode ser uma organização por uma coisa bem simples. Eles estão falando como se fosse uma coisa com uma mente só. tu entende? Tipo, se vai, não vai mais esperar. É muito sutil. É realmente a malandragem da pessoa que fala, sei lá, tipo, ó, gostei do teu casaco e quer roubar o teu casaco. É tipo um inuendo, né? É, é exatamente isso. Tipo, um inuendo. Tu... Tu elimina isso, sabe? Tipo, não te parece. Um lugar... Seria, é mais ou menos a mesma coisa que uma organização, tu entende? Não, não, isso não faz sentido. Não faz sentido. te parece que é uma coisa que quer que seja é uma coisa com uma consciência. Pode ser uma pessoa, um monstro, uma coisa assim, mas é uma entidade só. E, porque o teu teu teste foi muito bom, tu nota, cara, isso é um método de intimidação que não é... não é... não é um método qualquer. É um método de intimidação típico de guilda de ladrões. Não é... não é uma coisa assim, por exemplo, que um bárbaro usaria, sabe? O palavreado não é... não é tipo assim, ah, eu vou te matar. É... Ah, eu não vou mais esperar. E deixa pra ti tomar as conclusões sobre o que vai acontecer quando eu cansar de esperar. Eu não sabia que eu ia ir bem nesse teste. Diz pra nós que é uma guilda de ladrão, pelo amor de Deus. Não é uma guilda, ela disse que ela não é uma organização. Tá, tudo bem. que ela diz não é uma organização. Faz só aquela cara de suspense, assim, hum... e não diz nada. Vou falar. Meu amigo paladino, o seu fogo é muito intenso e com certeza vai servir pra salvar a minha pele em algum momento. Mas, por enquanto, eu acho melhor considerarmos que é uma pessoa que sabe exatamente o que está falando, intimidando do nosso réu a fazer o que talvez ele não quisesse. Não sei. Mas ele... Eu deixaria o bonitão lá, o marombado atrás no grupo, sabe? Bom, mas vocês ainda precisam de um teste pra terminar o teste estendido e só restam a vocês a ela. Exatamente. Eu, e eu acabei de gastar o valor de hoje. Pode ser esse teste aí que já foi feito. É. Esse teste ela fez pra... Eu faço assim pra mãozinha pra ela pra te arremessar pra cima, assim. Mais tarde, mais tarde. Por enquanto, eu vou tentar passar uma guia no mestre. Leonel. Leonel, estamos perseguindo sangue. Sangue, um ingrediente que eu já usei várias vezes para fazer meus compostos alquímicos. Alguns que funcionam, outros que não funcionam. E às vezes também vem um pessoal meio ensanguentado atrás de mim pra que eu pure eles. Eu acho aquela coisa horrorosa, mas enfim, já vi muito sangue na minha vida. Posso rolar ofício alquimia nesse teste? Assim, pode, porque tem a ver. Então, tu vai, primeiro tu vai atrás desse Godot, mas se for bem, talvez tu descubra a razão de tudo. Vai, vai. Se o Leonel é gato, você já estava pronto para usar a arma secreta aqui, foto de gatinho. Vou pegar um gato aqui, tem um bocado de gato aqui. Um dos motivos que a gente tem serpente da Cate não tem gatinho. Energias pra mim, energias. Lá vai. mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Assim, tem certeza que é esse valor e não é um a mais. É, porque 16, todo mundo tirou pra acertar. Ô, o Leonel, eu posso, eu já fiz meu teste, eu tenho uma habilidade de nobre que me permite dar um bônus. Normalmente, num teste pra mim. Mas eu poderia gastar num teste pra Ayla. Assim, eu penso no que o Rexor falou, né, que eu poderia também ser um líder. E aí, quando ela está tentando, tipo, cheirar as coisas e reconhecer o rastro de sangue, eu digo, Ayla, pense, dependemos de você encontrar esse rastro, dependemos de você para solucionar esse mistério. Bom, seguinte, tu está me pedindo uma coisa feia que é quebrar as regras. Exato. Que vocês também. Eu vou te dizer o seguinte, tu pode tentar, eu não vou vetar, tu pode tentar. Faz um teste de diplomacia ou outra perícia social, pode ser intimização, pode ser regranação, assim, tu tem que te impor como líder, tu não pode ser uma pessoa hesitante. tem que impor a tua personalidade e o que quer que essa tua habilidade custe, vai custar um PM less. Tudo bem, vou fazer a diplomacia para ver se alguém me dá a mínima. Não. Eu engasguei. A voz não sai. mas vamos engarrafar vento e aí deixa a meta aberta e dobra a meta. Na hora que você fala, eu faço um caminhão, né? Eu faço uma carroça. Duas falhas nesse teste, na verdade, é uma oportunidade também. Porque a gente vai... mecânica muito legal da campanha, que é o seguinte, as colinas centrais são um lugar não mapeado, um lugar que ninguém conhece direito e um lugar, como vocês sabiam, cheio de esquisitos. E a gente tem uma tabela, que é a tabela de encontros das colinas centrais. Vocês se perderam, vocês foram, saíram do rastro e vocês se perderam e vocês vão encontrar alguma coisa. Produção... Culpa desse minotauro que fica me atrapalhando. Produção, por favor, prepara uma rolagem de D20 só para os subs para nós, se isso der. Ô, Leonel, na nossa viagem, eu vou conversando com o Taurin, eu falo assim, cara... Minotauro, cara. Minotauro, que não é o O. Taurin, eu vou... Perdão, perdão, desculpa. Qual o nome do personagem dele? O Ricardo Varian, né? Arius, Arius, Arius. Eu falo assim, Arius, eu sei qual o teu problema, eu já passei por isso quando eu tive meus 10 anos. Eu acho que você ainda é um pupilo, tá? E eu acho que por mais que você já tenha provado muita coisa, está te faltando uma coisa ainda, que é você aproveitar uma coisa que você tem, que talvez você não esteja, você não tenha isso na sua casa, mas olha em volta, olha para a gente, você é um dos maiores aqui. então talvez você não seja um grande entre os seus, mas aqui você é grande. Então, pense como uma arena, queixo para cima, peito para o alto, fala alto, respeita o teu chifre. Eu já lutei com um de vocês, eu sei como é que é, e você pode ser um grande guerreiro também, um grande locutor, ou seja lá o que você faz, falando para caramba. Orador, orador. Mas você consiga, é isso aí, mas talvez você consiga fazer isso se você se impor mais, entendeu? E a gente vai precisar disso uma hora, a gente vai precisar de outras pessoas como você para levantar a confiança do pessoal. Se a gente precisar de uma luta, a gente vai precisar disso em arena. Então, eu preciso de você assim também, cara. Eu vou interromper e vou falar assim, não se preocupem que se vocês estiverem precisando de motivação, essa é a minha especialidade. mudar seu mindset, cara. Fico olhando para o Rex. Fico vendo que o cara é grande e o cara tem uma estrutura forte e ele é um touro e eu quero contar com ele na hora da briga. Eu fico olhando para o Rex de meio assim, queixo caído assim. Você me lembra meu tutor, o mestre Elf com o Luriel, tirando que ele era transino, você é forte, ele tinha mais ou menos mil anos e você tem bem menos que isso. Foi treinado por uma fada? É isso? Ei! Tem ofensa. Está te faltando ser treinado por um homem. A gente vai conversar sobre isso. Não sei se está faltando, não. Eu olho para o meu... Eu olho para o Rex e não tenho nenhum sentido. Eu vou botar no chão meu saco de couro que eu estava carregando tipo um borná, tipo uma bolsa e eu começo a tirar umas coisas de dentro. vocês veem um colete de couro, couro curtido, rígido, na forma de um peitoral e eu começo a vestir. Demora um pouco, um minuto mais ou menos. E eu puxo de dentro também uma espada e... Nossa, um escudo dentro do saco é meio forçado, né? Não, podia estar nas suas costas, cara. Podia estar na cintura. Ah, podia estar nas costas, né? Vamos lá. Tiro o escudo das costas e pego... A última coisa, tipo, eu estou com a armadura, uma armadura de couro bonita, mas não é tão pesada. Uma armadura de... Um oficial, um tribuno que normalmente fica atrás, tipo nos mapas ali, não na linha de frente. E a última coisa que tem dentro do saco, eu puxo um capacete, um elmo com espaço para os chifres. Obrigado. A crina, eu puxo e... Falando as cabeças e devolvo para o saco. Mas, de resto, preparado para uma batalha. Eu olho para o Hexer. Talvez esse realmente não seja um momento de filosofia, e sim um momento de guerra. Vamos. Bom... Eu senti firmeza. Eu senti firmeza nele agora. Eu dou uma cutucada na Kiki, assim, está vendo? É isso que ele precisa, não de ficar desmerecendo. Vamos ver aí o que é que ele precisa. Bom... Como eu estava dizendo? Eu não consigo olhar para a personagem da Katia e se não imaginar. Sexy, sexy, sexy. O capuzinho dela mexendo. Vai rolar, vai rolar. Tabela. Tabela. A tabela de encontros não é uma tabela de encontros aleatórios tipo dungeon normal só com um monstro. Tem de tudo. Tem lugares, tem NPCs, tem monstros. Tem o meteoro. Acontecimentos. A questão é, através dessa tabela a gente vai mapear nas colínias centrais. só que ninguém pode saber o que tem nas colínias centrais além dos deuses. E os deuses são representados pelos nossos espectadores. Então, é o seguinte, eu vou explicar para depois vocês não dizerem que eu não expliquei. Tem uma tabela de 1 a 20. Alguns resultados podem se repetir ao longo da campanha. Outros não. Outros vão estar fixos. Tipo, se vocês acharem um lugar, esse lugar vai estar sempre aqui. Ele não vai se mexer. Começando, se você achar uma pessoa, a pessoa pode estar viajando, vocês podem encontrar ela mais de uma vez. Se vocês se matarem, sai da tabela. Outra coisa, essa tabela não é ruim para vocês. Ela pode ser ruim, ela pode ser neutra, ela pode ser boa. É caótica. Meu Deus. É caótica. Não tem ordem. O 1 e o 19 são tão bons um quanto o outro. O 20 é melhor. O 20 é especial. E por último, isso aqui ficou conselho de mestre amigo. Vocês sabem que eu sou um bomzinho. Ao longo da campanha, vocês podem querer simplesmente sair do forte e andar pelas colinhas para rolar nessa tabela. Ela traz coisas boas, ela traz informações e ela traz coisas que vocês não vão descobrir de outra forma. Tipo, a única maneira de conhecer tudo e tudo que pode estar acontecendo ao redor de vocês é se arriscando e andando pelas centrais e experimentando. Então, por favor, só os subs, o primeiro que rolar um D20 vai definir qual vai ser a primeira rolagem na tabela de encontros das colinhas centrais. Eu tenho certeza de que um monte de gente já rolou. Não, aqui até... Um cara rolou aqui... Foi um 6 a primeira rolagem. Foi um 6. Não, mas é só agora. Não, ele acabou de falar. Pera aí. Não, ele acabou de falar e o cara mudou. Foi 6. Foi depois do... O pessoal já estava com o dedo. cara, assim, a tabela de encontros é mágica. A tabela de encontros é sobrenatural. Ai, meu Deus. E ela foi muito adequada. Vocês estão andando, vocês se perderam. E vocês estão andando e vocês encontram o topo de uma colina, uma colina que tem até um pouco de grama, assim, um maço. Vocês encontram um homem. vestido primeiro parece em trapos, mas depois vocês veem que não são trapos, são só camadas de roupa e equipamento, assim, tipo, uma sacola pequena, um lenço, sabe, um cantil, mas assim, muito, muito, muito equipamento. Muito equipamento. e ele está com uma arma de fogo, um mosquete. Para todas as pessoas que são muito voltadas para a lei, como Ignis Krayer, meu, arma de fogo é um... é muito, muito sério. É um negócio ilegal em todo o reinado, sabe, e tecnicamente esse lugar faz parte do reinado, não deveria ter existido. Ah, é ilegal? Eu não sabia que era. Ilegal, ilegal. Hextor, provavelmente, tu nunca viu isso. Para mim, é um pedaço de pau que o cara está usando. Um cacetete. É. Para a Kiki, principalmente, tu sabe, né, é o grande equalizador, sabe, é uma maneira que pessoas não muito fortes podem se equiparar a pessoas muito fortes ou muito mágicas. E, ele está apontando a arma, mas não na direção de nenhum de vocês. Ele está apontando para cima e daqui a pouco pá! Dá um tiro e um pássaro voa e cai. É o Ignis. Ele gastou uma peça de ouro dando um tiro num bicho. E ele olha para vocês, assim, tipo um cara barulho para fazer, assim, um olho leitoso, completamente cego, um rosto meio amassado, assim, sabe? Ele... Ei, quem são vocês? Nunca vim por aqui? Eu levanto o escudo, faço assim para eles, assumo a frente do grupo e falo... Fazemos primeiro essa pergunta, você. Quem é você? Ele olha. Como assim? Quem sou eu? Eu moro aqui. Eu posso ser quem eu quiser. não quero castar não fazendo vocês. Não, você não pode ser quem você quiser. Você é uma pessoa só. Você tem muita personalidade, por acaso? Ele olha, assim, olha, tipo, para tua cara esquisita, tu nota que ele... Ele fala uma cara, tipo, que porra é essa? Eu não falo nada dele. Ele olha... Fala, eu sou o Ignis Cry, faladino de teatis. Hum, eu sou... Ele baixa, assim, o mosquete, cospe na mão, estende para ti. Arlo, arlo, olho de leite. Ele baixou a arma, você falou? Baixou, ele botou assim no chão. Então eu estendo a mão a ele. O que faz por aqui, Arno? Ele olha assim, tá vendo? Tô caçando. Como que tem sido a sua caçada até agora, senhor? Uma bosta. Deixa eu perguntar, faz muito tempo que você tá aqui caçando? Ah, eu... Eu fico aqui todos os dias. Tenho que conseguir minha comida assim? Olha, assim, vocês, pela cara de vocês, vocês não são daqui, né? Vou dar uma dica, então. Não vão em nenhuma, nenhuma aldeia. Vocês querem comer, querem conseguir comida, vocês têm que caçar. Não vão em nenhuma aldeia. Por quê? Eles estão olhando sempre como se for na aldeia. Você viu alguma pessoa passar por aqui há pouco tempo atrás, provavelmente mancando, carregando algum saco? Ele olha assim, não é pessoa? Sim. Eu não vi nenhuma, só vi vocês aí. Mas deve ter pessoa, porque essas colinas estão cheias de forasteiras hoje em dia. não aguento mais. Um monte de gente. Ele olha assim. Peraí, vou rolar um D10, tá? Na ordem aqui que está a minha câmera. Eu quero, só para ver quem é que ele vai acolhar. É com a Ayla. Eu já me escondi atrás do Paladino. Ele, você está se escondendo, porque tem algo a esconder. Você, você foi mandada como espiã deles, não é mesmo? Não é mesmo? Você está se escondendo porque você está portando uma arma ilegal no reinado, não é senhora? É uma arma ilegal porque eles querem ser ilegais, eles querem tirar nossos direitos. Você tem algum boné escondido por aí? Ele fala assim, eu estou aqui na minha casa, na minha escolhida, eu posso ter todas as armas de fogo que eu quiser. E ele faz, ele dá uma sacudida num saco, assim, tipo, como se fosse umas coisas de pal... de... Eu começo a falar com ele sobre comida. Eu digo assim, o que é que tem de estranho na comida em outros lugares? Porque, entenda, eu sou uma pessoa que levo refeições muito a sério e eu acho incrivelmente admirável que o senhor queira pegar a própria comida porque a gente sabe que não existe nenhum ingrediente que você consiga nesses lugares que eles já estão ali mortos, prontos, que sejam tão bons assim. O que é que você acha que tem de errado nesses outros cantos? É realmente admirável isso que você faz. Você tem algo na cabeça. eles podem botar o que quiser na sua comida. Imagina, eles podem botar qualquer veneno e daí, quando você vê, eles estão controlando a sua mente. Mas você diz que eles fazem poções? Uhum. Magia? Poções, poções, magias. Eu tô me encolhendo cada vez mais. eu tô extremamente assustada. Eu não consigo nem conceber a ideia de desconfiar da minha própria comida. Isso é uma coisa que me ofende. você poderia por favor me falar um pouco mais porque eu tô todo arrepiado aqui. Eu olho pra Kiki assim, falo bem baixinho. você acha que você vai perder tempo falando de comida? Ele olha assim, hum, você, você, mocinha, deixa eu te falar então. A verdade é o seguinte, ele olha pros lados assim, o reinado, reinado, ele é um monte de gente que eles só querem uma, uma, uma coisa, eles querem te controlar, eles querem acabar com tudo que você é, eles querem que você faça tudo que eles fazem, tudo que eles querem que você faça, é isso aí. E o reinado, você acha, você acha que o reinado, quem manda no reinado é Imperatriz Tivara? Imperatriz Tivara morreu faz mais de 20 anos. Quem tá lá é uma cópia. Aê, meu lá, Vini. Não, não, a gente tá, é uma região bem, bem rochosa, né, bem escarpada, assim. Então, presumo que tem uma pedra por perto. Eu sento na pedra, tô, tipo assim, sentadinho, a mão no colo e tô olhando pra ele, escutando tudo que ele fala bem atentamente. Ele fala, é uma cópia e quem realmente controla o reinado são criaturas que vivem debaixo da terra. Debaixo da terra é tudo que tem as coisas, as coisas que mexem na cabeça da gente. Os trolls subterrâneos. sim, ele sabe, esse eu não conheço. Eu tô pensando, tipo, completamente, porque assim, eu nasci há pouco tempo, né, eu sou um golem, então eu tenho um pouco de vida e todo o meu conhecimento foi de livro. Eu tô, tipo, o que vocês estão falando? Tudo que eu sei veio de livros de pessoas eruditas e eu tô, tipo, que porra é essa? Eu pergunto pra ele, você pode me dizer aonde eu conseguiria algo que pudesse me ajudar também a conseguir a minha própria comida, como, assim, o que você tem é inacreditável, porque a gente às vezes tenta caçar com o arco, mas é um pouco mais complicado, você sabe que a gente às vezes tem que contar com a sorte, principalmente eu, que acho que você pode ver, eu sou muito fraca, então, assim, eu não quero me colocar, ter que me entregar nas mãos do destino, me entregar nas mãos talvez de uma pessoa que vá me controlar, gostaria que se eu me ajudasse com seus recursos e seus conhecimentos, porque eu sou, sim, uma forasteira, mas sou uma forasteira inteligente o suficiente pra saber que você deve sempre confiar e se entregar às leis dos locais e eu tô aqui na sua casa, então. Kiki, Seguinte, faz um teste na perícia social a tua escolha. Pode ser diplomacia, enganação, intimidação, se bem que não se aplica muito. Eu já vou te adiantar que tu tocou em algumas palavras-chave que dão bônus. Tá, por favor, vamos lá. Tô rolando diplomacia. Excelente. Tu fala isso, ele. Menino inteligente. É o seguinte, você quer mesmo uma... Você quer mesmo pegar a sua comida de verdade sem que eles estejam controlando? Claro, eu mostro assim o meu kit de culinária e digo assim, eu não me entrego nas mãos dos outros. você evite tudo que vem de lá e aponta aponta para o oeste. Tudo que vem de lá é contaminado, pode estar contaminado por eles. Todo mundo que tem conhecimento pode rolar um teste. fazendo aqui. Olha, boa. Suficiente. Arius, a coisa mais notável que tem para o oeste daqui é uma área de tormento. Beleza! Ô, Leonel, eu posso rolar algo para acreditar ou não na... na Kiki? Pode. Pode, seria a intuição. Eu estou morrendo de medo dessa história de matar a passarinha que é tipo do meu tamanho. Eu vou deixar o dado decidir o que eu sei, o que eu acho. O que eu sinto. É. Eu estou morrendo de medo da Kiki. É, e assim, Ayla, eles estão por toda parte. Eles estão atrás de... Eu estou assim, embasbacado, porque assim, eu tenho pouco tempo de vida, então para mim seria completamente louco questionar o conhecimento. Eu estou tipo, eu estou achando uma perda de tempo absurda aqui que está conversando com esse maluco. Estou tipo, olhando pelo tempo inteiro o que a gente está fazendo aqui? Vamos embora! Kiki, para terminar, ele fala para a tia evitar tudo que vem mais para o do oeste. E ele diz, o melhor coisa, melhor coisa que existe é coisa que vem de dentro, de dentro das colinas. É o melhor lugar do mundo e tem coisa aqui que não tem lugar nenhum. Problema? O problema é que eles estão debaixo da terra. Então, já que eles estão debaixo da terra, às vezes, você acha que é a melhor coisa do mundo, mas é a pior. com isso que eu estou atirando nos passarinhos. Porque eu queria estar comendo as coisas que crescem da terra, mas eu não posso. Não, aqui não. Mais para lá. Ele aponta para o leste, assim. Mais para lá, sim. Aqui não. Aqui não dá. Então, sempre atentos. Mas o passarinho come coisas que vêm da terra, então, eu não entendo. E aí, eu sento do lado do Vinaltauro e cruzo os braços. Ele olha assim. Tem razão. E você tem meio cara de passarinho? Será que os passarinhos estão envolvidos nisso? Ele sabe das coisas. Eu falo assim, muito obrigada. Eu vou ficar atento. E se nós formos para lá e voltarmos, eu vou pessoalmente trazer coisas para você. As comidas que você realmente está com vontade de comer. Obrigado. Obrigado, menina. Fala assim, é. encontrar vocês. É, foi bom, foi bom. Finalmente, alguma coisa de boa. Tudo que eu achei que depois daquele brilho ontem de noite, aí eu levando. Isso aí, porcaria. Brilho? Brilho. Ele aponta para, mais ou menos assim, para noroeste. E ele, ontem à noite, brilho, brilho enorme. Nunca vi uma coisa tão brilhante assim. Ficou um tempão, quase uma hora. E depois, sumiu. O que tem para lá, para essa região que você apontou? É, colinas, o que você acha? Uma vila, não sei. É, tem vila nenhuma lá. Eu digo, a nossa única pista, melhor que nada. Vamos seguir para lá, então. Bom, ele, ele fala, vocês, são bons forasteiros, vocês são bons forasteiros. Ele olha para Kiki, assim, se quiser um dia, tu está com arco? Tô, vamos lá. Se quiser um dia, a gente, a gente pode, pode ver quem é que a tira melhor, e como você é eu, eu te ensino. Ok. Estamos marcados, então. Ele fala, mais ou menos, onde é que fica, a casa dele, mas ele diz que, uma das casas dele, mas ele diz que, ele não fica muito tempo lá, ele fica circulando por essa região, então pode ser que vocês encontrem, ele aqui de novo. O seu nome, senhor? Arlo. Ar no olho de leite. E seguinte, esse foi um bom exemplo, porque era uma coisa que vocês, através de roleplay, podiam transformar uma falha em sucesso. E foi o que vocês fizeram, e vocês completaram o teste, entendido? Aí, parabéns, Catilça. Poderia ter outras coisas, tipo, tem alguns resultados, que são pessoas só amigáveis, tem alguns resultados, são coisas que você não tem como interagir, e alguns que são hostis. Esse, podia ir pra qualquer lado. Tipo, realmente, por exemplo, se o Ignis tomasse a frente, ele nunca ia se desfazer das armas dele, então podia ter até combate. Mas no caso, vocês... Eu não ia partir pra agressividade de um cara. No caso, vocês transformaram uma falha em sucesso, vocês completaram o teste. Então... Leonal, quando a gente tá saindo, tipo, já volta a caminhar, ou me levanta ali, limpa a túnica, eu falo... Quando a gente já saiu de perto dele, tipo, uns 30 metros pra trás, eu falo pra ninguém específico, meio que proclamo. O caçador era um homem peculiar, mas que conste, ar no olho de leite, tem razão em temer o oeste. Tomem cuidado. Há não muitas léguas daqui, dizem, há uma área de tormenta. Ok. E se alguém olha pro Arius quando ele fala isso, ele tá, tipo, com os olhos bem arregladão, assim. Bom, com essas palavras, pessoas, vocês terminam a jornada de vocês chegando ao fim do rastro. Vocês chegam no topo de uma colina, colina completamente nua, não tem nem pequenas pedrinhas, é só um grande petregulhão com uma árvore retorcida em cima. Não precisa nem fazer teste, se vocês tiverem um mínimo de atenção, vocês notam que essa colina tá bem na direção que o Arlo apontou. E vocês também não precisam fazer nenhum teste pra notar que o topo dessa colina tá absolutamente calcinado, como se tivesse aqui uma explosão, assim, uma bola de fogo, uma coisa assim. E a árvore, no lado dela, também tá todo queimado, assim. E nós acabamos por aqui hoje. Pô. Ah, caralho. A gente vai... O Ignis pensando, eita, é agora o fogo. É agora que eu não vou levar tanto. Eu vou abrir meus braços e acertar. Vocês conseguiram ir bem longe, vocês chegaram no fim do rastro e descobriram algumas coisas sobre as centrais. Então, um bom momento pra gente parar. Olha, não sei se todas as sessões vão ir tanto tempo. Hoje eu acho que tava rendendo, então, decidi levar um pouco mais. Quero agradecer todo mundo por ter participado, agradecer o pessoal que tá assistindo, jogadores que cederam o seu tempo, que estão aqui se comprometendo com a campanha. Espero que todos tenham se divertido. É a primeira vez que eu tô mestrando uma campanha contínua, assim, online. Antes era só aventuras entre as pequenas. E é isso, pessoal. Agora, por favor, tá aí pros seus recados, jabás, chamem seguidores, etc. Pessoal, quem quiser me seguir no Twitter, mas principalmente no Facebook, eu sou mais ativo lá, é só botar meu nome, Guilherme Deisvaldi. Eu falo basicamente de coisas nerds e RPG. E continue aqui porque o pessoal tá reclamando que o Nonal não matou ninguém, mas tem que cozinhar um pouco. Tem que esperar a gente se apegar bem porque daí é mais doído quando o personagem morre. Assim, como eu falei, podia ter combate agora e se tivesse, eu ia, vou ser bem franco, eu ia perguntar pro grupo se eles topavam um combate que era uma cena mais longa ou se preferiam acabar um pouco antes. Podia ter rolado combate. Infelizmente ainda não, mas a gente pode matar de várias facas. Infelizmente ainda não. Passar de desgosto. Cate, tem algum recado? Me sigam nas redes sociais. O Twitter é arroba Cate Ucha e o Instagram é arroba Cate Barcelos e escutem também as minhas participações nos podcasts, principalmente no Rapadura Cast falando de cinema. E, por favor, continue assistindo a gente porque eu não quero morrer, então eu conto a ajuda de vocês porque, às vezes, isso é tudo que a gente vai ter. vou aproveitar da minha aqui também, então, quem quiser me seguir nas redes sociais, no Twitter é Chepe e no Instagram é Tchepe, tem um T na frente de Itaça, porque já tinha o Chepe, o cara roubou e não quer me passar. Então, é Tchepe e Chepe e para quem gosta de podcast, para quem gosta de esporte eletrônico, acessem o podcast, sai também toda quinta-feira, então vocês têm dois programas aqui, então meio-dia vocês escutam o podcast falando de esporte eletrônico e oito horas da noite vocês vêm aqui assistir a nossa campanha e continuem assistindo porque, sério, eu estou há muito tempo de jogar RPG, quando ela me convidou eu fiquei hypadíssimo e eu quero jogar essa campanha por muito tempo. Bom, vou seguir dando continuidade aqui. Bom, vocês me acham no Twitter ou no Instagram é Rex2099, sim, é do Universo Marvel 2099, eu dei esse nome há muito tempo, sou velho e quando eles lançaram na época eu era novinho. E também eu estou todo dia com o Ian, SBF do Sociedade da Virtude no Hotmart do Sparkle, a gente tem um podcast diário que a gente fala sobre notícias do mundo de entretenimento em geral e toda sexta-feira a gente está no canal da Sociedade da Virtude com os arquivos da Virtude sempre falando do universo de super-heróis aí. Mais uma vez, só obrigado aí, Leonel, pelo carinho e por deixar eu ter feito esse personagem, foi uma luta escolher o que eu queria e quando eu decidi o que eu queria eu conversei com o Leonel e a gente hypou junto a ideia, a gente comentou, leu, escrevi a história pra ele, ele incrementou e eu prometo que vem muita coisa aí pra deixar o Leonel preocupado, se depender de tudo. Pessoal, me sigam no Twitter Karen Soarelli ou no Instagram ou no Facebook, Karen Soarelli em todos os lugares. como eu já disse, eu sou uma romancista de Torjumenta, meu romance mais recente é A Deusa no Labirinto que mostra justamente o reino dos minotauros de onde vem a personagem do Gui e outros minotauros mais fortes do que ele também. Por enquanto, por enquanto. E depois que vocês assistiram em todos esses podcasts na quinta-feira, na sexta-feira nós temos o podcast da Dragão Brasil que vocês encontram no site da Jambô ou nos agregadores e ele faz parte da revista Dragão Brasil. Coloca aí, Trevisão, que é a nossa revista de RPG Cultura Nerd e só pra lembrar de novo que estamos jogando Torjumenta 20 e o livro já está disponível para venda no site da Jambô, jambobeditora.com.br Antes de encerrar, eu queria atender um pedido do chat que a Gana tá pedindo, então acompanhe nossa jornada aqui toda quinta-feira a partir das oito da noite porque, afinal de contas, é uma campanha mitológica. E eu sou o Leonel Caldella, muito obrigado a todos por assistirem e até semana que vem e lembrem-se RPG é o mestre contra os jogadores. Ah, não é não. Ah, não é não.